Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago, convidamos a tomar assento à mesa. Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Ana Paula Siqueira. Olá, agora são duas horas e dezesseis minutos. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a plenária final do Sempre Vivas. O ciclo de debates virtual Sempre Vivas aconteceu em março, promovido pela Assembleia Legislativa para marcar o Dia Internacional da Mulher. A plenária final acontece hoje aqui no plenário da Assembleia, com foco no tema política e representatividade das mulheres. Na tarde de hoje, as setenta e sete cadeiras do plenário estão sendo ocupadas pelas nove deputadas estaduais e por sessenta e oito lideranças femininas de várias áreas. Vamos acompanhar os debates. Deputada Andréia de Jesus. Também como participação virtual, excelentíssima senhora, líder da bancada feminina e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Leninha. Destina-se esta reunião à realização da plenária Sempre Vivas 2022, a importância da representatividade das mulheres na política, que tem como objetivos mostrar a importância da participação e da representação das mulheres na política. Representar a diversidade das mulheres das diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. Elaborar e encaminhar ao Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública uma carta das mulheres de Minas, com algumas das principais problemáticas e demandas das mulheres do nosso Estado. Convidamos agora todas e todos para imposição de respeito ouvirem o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Agradecemos e registramos a participação pelo Zoom do Excelentíssimo Senhor Deputado Sávio Souza Cruz. Agradecemos também as autoridades e a todos que acompanham esta solenidade presencialmente aqui nas galerias do plenário e também pela TV Assembleia e pelo portal da ALMG. Com a palavra para seu pronunciamento, a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui, nessa solenidade, o excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arnens Santiago, representando aqui, neste ato, o presidente, deputado Agostinho Patrus. Cumprimentar e saudar a excelentíssima senhora coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, NUDEM, Belo Horizonte, a defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira, representando a Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, representando, correção, a defensora pública geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, e ela nos acompanha de forma remota. Saudar também a excelentíssima senhora, vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Andréa de Jesus, presente conosco aqui na mesa. Saudar também a excelentíssima senhora, líder da bancada feminina e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Leninha, que nos acompanha neste momento de forma remota, mas logo em breve estará conosco também aqui no plenário. E saudar de forma especial, carinhosa, todas as mulheres aqui presentes no nosso plenário, representando as mulheres de Minas, todos e todas que nos acompanham pelos diversos canais de comunicação, da Assembleia Legislativa de Minas e também das redes sociais do nosso mandato. Sempre vivas. É assim que nós queremos umas às outras, é assim que nós queremos todas. E hoje, gente, vocês não imaginam a alegria que é estar aqui com este plenário repleto de mulheres. Muitas mulheres que trazem muitas histórias e que representam muitas regiões do nosso Estado de Minas Gerais, toda a diversidade de mineiras aqui neste plenário. E este é um ambiente que, historicamente e diariamente, é composto majoritariamente por homens. Sejam, então, muito bem-vindas neste ambiente, neste espaço que produz leis, que fiscaliza o orçamento público, que fiscaliza as políticas públicas do Estado de Minas Gerais e que propõe iniciativas que vão de encontro à necessidade e ao interesse do povo mineiro. Nós estamos aqui hoje realizando uma plenária muito simbólica. E eu gostaria que cada uma de vocês pudessem se apropriar deste momento. É uma plenária que marca o encerramento de Sempre Vivas, um evento que é mais que um evento. É um compromisso que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais marca o mês e a luta de muitas mulheres, que é o mês de março. Fico muito feliz em dizer que eu acompanhei o nascimento desta iniciativa aqui na Casa e é muito satisfatório e é motivo de muito orgulho estarmos aqui hoje, depois de enfrentarmos dois anos de pandemia, onde não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos por diversos momentos, que gostaríamos de ter feito os nossos encontros, de ter promovido as nossas feiras. E hoje, mesmo enfrentando as dificuldades impostas pela pandemia, nós estamos aqui. E eu disse com as nossas feirantes, que estão ali, no nosso espaço democrático, que era muita felicidade, porque nós corremos o risco de não termos conseguido realizar essa plenária aqui. E hoje, estarmos aqui é motivo de que nós, juntas, sempre venceremos. E eu gostaria que vocês pudessem ter essa consciência de que é muito simbólico termos enfrentado a dificuldade da pandemia que enfrentamos e estarmos aqui hoje na Assembleia para manifestar o nosso desejo de dias melhores. A edição 2022, ela foi organizada com 11 reuniões preparatórias, desde outubro de 2021. Foram oito meses de uma construção profunda, coletiva, de um trabalho árduo de toda a equipe administrativa da Assembleia Legislativa, dos mandatos, mas, principalmente, das mulheres representadas por diversos coletivos, instituições e órgãos, que são mais de 50 instituições, entidades, órgãos, movimentos sociais que participaram dessa construção. Justiça e Direito, por que é tão difícil para as mulheres alcançá-los? É a grande pergunta que o Sempre Vivas 2022 traz para a nossa discussão. Em março, realizamos dois dias de debates e agora concluímos com essa plenária. A importância da representatividade das mulheres na política. Este evento teria acontecido no mês de março, mas, em função da situação de pandemia e da impossibilidade de recebê-las aqui na casa, nós adiamos para hoje. Decisão certíssima. Olhe bem esse plenário, gente. Olhe o quanto de representatividade nós temos aqui. Esse é um encontro que marca a diversidade e a pluralidade das mulheres de Minas. Essa plenária tem 77 mulheres, mas esse não é um número aleatório. 77 é o número de deputados e deputadas de Minas Gerais. Homens e mulheres que foram eleitos pelo voto popular. E eu não sei se vocês têm consciência e a informação, mas vocês também foram eleitas para estarem aqui. A comissão organizadora do Sempre Vivas selecionou 77 mulheres, abrangindo todo o estado de Minas Gerais, todas as regiões, todas as diversidades de mulheres para estarem aqui. Então, vocês também ocupam o espaço da Assembleia Legislativa de Minas como eleitas para representar as mulheres mineiras. E, olha, gente, é muito orgulho isso. Estamos aqui hoje porque cada uma de vocês traz a luta individual, coletiva, representativa de vocês. É uma história que foi marcada e que lembra a história de resistência e de resiliência de cada uma de nós. Não foi por um acaso essa construção. A construção desse encontro foi feita com a comissão organizadora, que precisava selecionar, então, 77 mineiras, representando todo o estado. E foi muito difícil, porque, quando falamos de mulher, falamos de uma diversidade ampla. E selecionar 77 deu muito trabalho para essa nossa equipe. Então, nós temos aqui, e selecionamos através das categorias, mulheres da ciência, liderança dos movimentos, pessoas ligadas à área da educação, da saúde, artistas, pessoas ligadas à reciclagem, à comunidade LGBTQIA+, artistas, mulheres que já foram vítimas de violência doméstica, infelizmente, ambientalistas, lideranças negras, mulheres com deficiência, pessoas da cultura, mulheres da política, da segurança, ligadas às religiões, às práticas religiosas, nos territórios tradicionais, trabalhadoras rurais e tantas outras. Então, eu quero aqui parabenizar todas vocês e agradecer também à comissão organizadora desta casa, às servidoras que também se fizeram presentes e comprometidas com essa causa. Ao longo dos encontros, muitos temas foram levantados como questões que ainda precisam ser superadas para que as mulheres de Minas possam viver em plenitude com a garantia de direitos às suas diversidades. Discutimos sobre empregabilidade, a representatividade feminina na política, nos espaços de decisão, nas empresas, nas instituições, a saúde mental e emocional, a necessidade de aperfeiçoar os equipamentos, as estruturas do poder público que atendem as mulheres, a política de atenção às mulheres de comunidades rurais, o combate ao machismo estrutural, ao racismo, a ampliação e a dignidade no atendimento à saúde, dentre outros relevantes temas. Vocês aqui, hoje, estão com a importante responsabilidade de representar as meninas e mulheres de Minas Gerais. E muitas de vocês contribuíram ainda para a construção de uma carta chamada Carta das Mulheres de Minas, que farei a leitura no decorrer do nosso evento para que possamos completar todas as manifestações de melhorias na política que nós desejamos para Minas Gerais. Eu não posso deixar de mencionar aqui a participação das mulheres que estão expondo na feira Mulheres de Minas, ali no nosso espaço democrático. Quando vocês chegaram, acredito que a maioria de vocês teve a oportunidade de visitar as feiras, a feira. São 56 expositoras, também indicadas e selecionadas aqui pelos grupos que estavam organizando o Sempre Vivas. São mulheres que se organizam com artesanato, com gastronomia, com produtos típicos, regionais. E a presença dessas mulheres aqui expondo na feira traduz a força que a mulher tem também na economia. A força que nós temos em empreender, em gerar recurso para subsidiar as nossas necessidades e subsidiar as nossas famílias. Então, eu queria e quero, de forma carinhosa, dizer para vocês, hoje é um dia histórico nessa Casa Legislativa. Nessa legislatura, que pela primeira vez na história de Minas Gerais elegeu o maior número de deputadas da Casa. Fomos eleitas em 2010, em 2018, dez deputadas. Foi a primeira legislatura que elegeu mulheres negras para esta Casa. E somos eu, Andréia de Jesus e Leninha. E nós estamos aqui, gente, muito conscientes do compromisso e da responsabilidade que nós temos de ampliar a participação das mulheres na política. Segundo os dados do TRE, somos, a partir do censo feito no fechamento agora, da retirada dos títulos eleitorais, representamos 53% do eleitorado brasileiro, as mulheres, e adolescentes e jovens. 53%. No entanto, representamos 12% nessa Casa Legislativa, 12% no Senado e 15% na Câmara Federal. precisamos mudar essa história. Porque quem não é visto não é lembrado. E eu tenho certeza que amanhã, nos noticiários, nos jornais, a hora que a nossa sociedade, especialmente a sociedade mineira, vê esse plenário repleto de mulheres, eles não terão dúvida na escolha que deverão fazer nesse ano eleitoral. E esta é uma estratégia que nós precisamos assumir, todas nós aqui presentes. o compromisso de ampliar a representatividade das mulheres na política e passa por nós na decisão da escolha de um voto feminino. Quero aproveitar aqui e dizer que vamos ouvir cada uma de vocês no decorrer da nossa plenária. Vocês que contribuíram com a elaboração da Carta farão um pronunciamento neste microfone aqui, trazendo a sua manifestação individual para que o nosso espaço não seja apenas a ocupação por corpos, seja a ocupação por corpos, mas também por fala, que nós, mulheres, temos o direito de falar e de manifestar as nossas necessidades e as nossas prioridades. sejam todas muito bem-vindas à Casa É Nossa. Vou quebrar o protocolo aqui e saudar uma das mulheres mais importantes presentes aqui hoje na plenária, a senhora Marta Célia Siqueira, minha mãe. E ao lado dela, a segunda mais importante, Maria Júlia, minha madrinha. E convidamos agora para compor a mesa excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Dando continuidade, convidamos agora para a sua saudação excelentíssima senhora, vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Andréia de Jesus. Salve, mulheres! Boa tarde a todas e todos e todes. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do deputado Alencar, que está aqui. Também a deputada, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, Ana Paula Siqueira, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, e a deputada Beatriz. Cumprimento as minhas colegas que estão de casa, que estão acompanhando também de forma remota, mas de forma... Arlen Santiago, desculpe. Cumprimentar aqui quem está presidindo o terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago, quem já peça desculpa. Laroe, Oxu, Mojubá, Epababá, Oxalá, ilumine todas as mulheres aqui. Há bênçãos mulheres que vivem antes mesmo de nós termos incorporado, mas eu quero dizer que Osum e todas as Iabás estejam conosco hoje e sempre. Essa saudação em Yorubá é também para resgatar algo que nos foi tirado. Sou cristã e acredito nas várias formas de manifestações religiosas, mas os nossos corpos continuam sendo perseguidos como corpos de bruxas, de bezedeiras, de cuidadoras. E, na pandemia, a gente sabe muito bem qual o papel que as bruxas tiveram na manutenção da vida, do SUS, e, principalmente, para manter essa casa aqui. Nós sabemos quantas mulheres hoje estão aí na limpeza, na organização, mas também tem mulheres ocupando o plenário, ocupando as tribunas, denunciando, mas também sempre celebrando. Nós, negros e negras, aprendemos a lutar na festa, na reza, nas danças, e é por isso que estar aqui hoje trazendo essa diversidade de mulheres é também trazer essa diversidade de formas de resistir. Diversidade de mulheres que resistem nos seus lugares, institucionais ou não, que cuidam de quem cuida, e é por isso que nós estamos aqui, porque tem quem cuida da gente aí. Obrigada por esse espaço, agradeço demais a deputada Ana Paula Siqueira, que mesmo durante a pandemia seguiu com uma tarefa árdua, que é manter a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres cumprindo sua tarefa histórica, que é acompanhar as políticas voltadas para as mulheres e denunciar a ausência da maioria delas. Contem com a gente, contem com as mulheres das ocupações. Eu peço licença que eu não consigo acompanhar todo o evento, porque, nesse momento, a Comissão de Direitos Humanos está recebendo as mães de pessoas privadas de liberdade que querem discutir e cobrar do Estado o direito de visitar seus entes. Então, a partir das 15 horas, a Comissão de Direitos Humanos estará recebendo as mães de quem está privado de liberdade. As mães, as mulheres, as irmãs, as filhas de mulheres também privadas de liberdade. Então, seguimos juntas com quem pode estar aqui hoje e com aquelas que não podem estar aqui hoje, mas por muitas também que foram para a Oru, porque a pandemia também tirou muitas das nossas parceiras. Obrigada e salve sempre, salve as nossas, salve as mulheres salve as que virão e que um dia, de fato, a gente consiga esse plenário com 77 mulheres, porque se nós somos maioria, não vamos trabalhar com a lógica de cotas. Nós teremos que estar aqui, tem que ter cota para homem, não para mulher. Obrigada, gente. e agora com a palavra para uma breve saudação, excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres. Existem momentos de combate, existem momentos de esperança. Esses momentos, eles são fundamentais para que a gente continue a fazer o que a gente faz em todos esses lugares. e estar aqui nesse plenário de mulheres me enche de esperança. Então, antes que eu faça o cumprimento oficial, eu quero dizer a cada uma que ocupa esse plenário, mas eu estou vendo também as galerias, muito obrigada. Muito obrigada. Por vocês, pelas senhoras, fazerem o trabalho em cada canto, em cada lugar. Vocês são essenciais. Nós estamos vivendo os momentos mais violentos da história da República. A violência política de gênero é feita com uma naturalidade vergonhosa. A ideia de não nos respeitar é colocada com naturalidade de líderes e chefes que deveriam ser os primeiros a fazer políticas de proteção. tão gratidão a cada uma. Saibam que vocês são essenciais no que fazem. E o dia, o dia que for ruim, porque a gente enfrenta muitos dias ruins, quando terminar esse dia, não acredite que o seu trabalho não tem efetividade, sua militância, seu viver, seu estar no mundo. Ele é essencial, mesmo naqueles dias difíceis. quando acontecem esses dias, eu tomo uma água, eu durmo, porque o dia seguinte vai precisar de todas de novo, dependente das violências que vocês viveram. Porque vocês, nós, vivemos violências todos os dias. Todos os dias. a nossa diplomação começou com uma violência política de gênero. Se eu fosse um homem, a placa Lula Livre teria sido arrancada das minhas mãos. Eu faço esse exercício. Se a deputada Andréia de Jesus fosse um homem, a placa, em homenagem a Marielle Franco, teria sido arrancada das mãos dela na mesma diplomação. se eu fosse um homem, um locutor que acabou de me fazer uma pergunta. Eu respondi tudo, certinho. Ele perguntou para um colega, homem, a mesma coisa, como se eu não tivesse falado nada. Homens complementam, fala de homens, ou é só com a gente que eles acham que tem que complementar, explicar, explicam as coisas para mim, na minha presença, como se eu, como professora e deputada, não tivesse a capacidade ou competência, ou seja lá qualquer nome, de falar por mim e explicar o que eu quero, o que eu estou fazendo, o porquê daquela proposta. E eu passei a falar sobre isso porque a gente precisa falar dessas violências para não naturalizá-las. Não naturalizá-las. Então, eu quero cumprimentar a nossa presidenta, porque a linguagem também é uma disputa de narrativa. A nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, a deputada Ana Paula Siqueira, parabenizando-a por todo o trabalho em que ela nos lidera. Porque quando uma mulher lidera, atua, seja em qualquer área, qualquer lugar, ela nos leva junto. Então, eu me sinto junto em todo o trabalho de excelência feito pela Ana Paula. Quero cumprimentar a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui conosco, ameaçada de morte, onde o exercício parlamentar da Andréia é questionado quando ela vai no território, na proteção àqueles que as diversas violências tentam imputar. Deputada Leninha, que é a nossa líder da bancada feminina e membro da Comissão de Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa e por todo o seu trabalho de luta e cumprimentar a nossa coordenadora da Defessoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência a Defensora Pública Maria Célia, que aqui representa a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, a Raquel. E cumprimentar o deputado Arley Santiago, que é o nosso terceiro secretário, que aqui representa o presidente dessa casa. Temos uma grande tarefa nas ruas e fora dela, interromper a política da morte que nós estamos enfrentando em Minas e no Brasil. porque essa política que está aí nos mata todos os dias por sermos mulheres. Tentam nos silenciar todos os dias. Então, hoje é o dia, me permita, presidenta, se eu puder sugerir que todas as mulheres falem desse lugar para que juntas nós mandemos a mensagem para todo mundo que em 2023 teremos mais mulheres aqui, aqui e em todos os lugares, porque nós só avançaremos enquanto sociedade quando as mulheres avançarem. O capitalismo, esse capitalismo que nós enfrentamos só retrocederá com o avanço das mulheres. Então, sigamos como a marcha nos ensina, em marcha, até que todas sejamos livres, todas, nenhuma a menos, e se deixar nenhuma para trás. Um forte abraço de luta. Agora, para uma breve saudação, através da participação virtual, excelentíssima senhora, coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência, defensora pública, Maria Cecília Pinto e Oliveira, representando a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Boa tarde a todas, a todos e a todos. É uma honra para mim participar dessa plenária, representando nossa recém-impostada Defensora Pública Geral, Raquel da Costa Dias. E eu queria cumprimentar todas as participantes nas pessoas das deputadas que me precederam a excelentíssima presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, também vice-presidenta deputada Andréa de Jesus, que sempre prestigia os eventos da Defensoria Pública, e também a deputada Beatriz Serqueira com a sua fala muito contundente. esse evento é de suma importância porque a representatividade das mulheres na política é uma questão antes de tudo de justiça social, afinal de contas, como já foi dito aí, nós somos a maioria do eleitorado, e no entanto a nossa representatividade comparada com a dos homens ainda é ínfima, e em relação às mulheres negras essa representatividade é ainda menor e enquanto nós tivermos essa situação de subrepresentação das mulheres nos espaços de poder é uma situação que gera desigualdades porque a construção de políticas públicas e de leis vai ser feita pelos homens e para eles, então para que nós tenhamos políticas mais afirmativas leis afirmativas nós precisamos que as mulheres ocupem esses espaços e essas mulheres que resolvem ocupar os espaços políticos as deputadas bem sabem elas enfrentam uma série de obstáculos a dificuldade de acesso ao financiamento de campanha apesar de haver leis que decisões judiciais impõem a destinação de pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para as candidatas mulheres as mulheres ainda têm essa dificuldade por conta por exemplo de situações como as candidaturas de mulheres como laranjas um tempo menor de exposição à mídia em relação aos candidatos homens a divisão desigual do trabalho doméstico e um desestímulo de um modo geral porque nós vivemos numa sociedade machista numa sociedade onde o machismo estrutural nos leva a crer que as mulheres não estariam prontas para não estariam aptas a exercer esses papéis de liderança e esses papéis de representação então é importantíssimo que as mulheres ocupem esse espaço que essas leis sejam aplicadas e não só isso que também haja uma mudança cultural porque depois de todos esses obstáculos para ocupar os espaços de poder as mulheres ainda não enfrentam a violência política ano passado nós tivemos a edição da lei 14.192 que prevê mecanismos para coibir esse tipo de violência mas ainda assim nós temos situações de violência como as vivenciadas aí pelas deputadas a rede de enfrentamento à violência contra a mulher da qual eu faço parte da qual eu entrego inclusive já elaborou uma nota de apoio à deputada Andréa de Jesus pela violência que ela sofreu uma vez em plenário e eu gostaria de colocar a defensoria pública e a rede de enfrentamento à violência contra a mulher à disposição dessas parlamentares e outras mulheres que ingressam na política de forma muito corajosa para um apoio mesmo para essas situações e vocês tenham todo o nosso apoio e toda a nossa torcida também porque é essencial que vocês estejam presentes nesse espaço o que ainda é muito hostil para as mulheres e por fim eu gostaria só de encerrar a minha fala mandando uma saudação para as mulheres que estão expondo na feira de artesanato da Assembleia em especial para a Simone Miranda que é defensora popular fez o nosso curso de defensoras populares em 2017 e o artesanato dela é da oficina Dente de Lioa e ela expõe como a temática feminista com esculturas de bruxinhas é muito bonito mesmo o artesanato dela então eu queria mandar uma saudação especial para ela e muito obrigada novamente pela oportunidade faremos agora a leitura da carta das mulheres de Minas elaborada com a contribuição das representantes convidadas indicadas pela comissão organizadora do evento para representar a diversidade das mulheres do nosso estado nesta plenária com a palavra a presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais deputada Ana Paula Siqueira carta das mulheres de Minas a assembleia legislativa de Minas Gerais tem o compromisso com a promoção do protagonismo feminino e a proposição e fiscalização das políticas públicas que garantam e ampliam os direitos das mulheres a comissão de defesa dos direitos da mulher ao longo de sua história se firmou como espaço de encontro da diversidade das pautas das mineiras a partir da escuta atenta das meninas e mulheres em debate atividades e eventos entre as quais se destaca o sempre vivas que anualmente marca o calendário do dia internacional da mulher em 8 de março em 2022 o tema mulheres e política por representatividade justiça e respeito foi eleito de forma democrática por diversos coletivos entidades e órgãos para nortear a programação este documento como toda construção feminina foi elaborada por muitas e diversas mãos e se propõe a dar visibilidade não só às questões apontadas como desafios a serem superados para a plena garantia dos direitos das mineiras mas também a apresentar demandas e propostas para a constituição de uma sociedade que seja de fato mais justa e igualitária que respeite as mulheres em toda sua plenitude e diversidade os pontos aqui explicitados conclamam as autoridades estaduais competentes para que empreguem mais e melhores esforços ações e recursos do orçamento para o fortalecimento e implementação de políticas públicas que promovam o protagonismo feminino garantindo que meninas e mulheres possam viver em plenitude com seus direitos respeitados inclusive com condições para ocupar todo e qualquer espaço público e de poder o lançamento oficial dessa carta de minas acontece durante a plenária a importância da representatividade das mulheres na política no dia 27 de maio de 2022 como ato simbólico a carta reúne 77 mulheres incluindo as nove deputadas da casa e 68 representantes indicadas pela comissão organizadora considerando a pluralidade das atuações territórios e lutas bem como suas demandas registra-se ainda que em março de 2022 de forma virtual em razão da pandemia e do covid-19 as palestras justiça e direito porque é tão difícil para as mulheres alcançá-los violência e machismo institucional e pandemia consequências e desafios intensificados a enfrentar marcaram a edição do Centro de Vidas assim considerando a necessidade de garantia às mulheres as condições do exercício efetivo do direito à vida segurança saúde alimentação a educação a cultura moradia digna ao acesso à justiça ao esporte ao lazer ao trabalho à cidadania à liberdade à dignidade ao respeito e à convivência familiar e comunitária conforme a lei federal 11.340 de 2026 conhecida como a lei Maria da Penha um que o direito ao meio ambiente é um dos direitos humanos fundamentais e de uso comum do povo é essencial a sadia qualidade de vida em pontos ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações conforme dispõe o artigo 225 da Constituição da República 2. Que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e de doenças e de outros agravos e o acesso universal e equalitário às ações e ao serviço para promoção proteção recuperação conforme dispõe o artigo 196 da Constituição Federal 3. Que as mulheres têm direito à autonomia sobre a sua saúde sexual e reprodutiva bem como acesso à informação aos meios contraceptivos que o direito ao aborto existe no Brasil conforme estabelecido pelo Código Penal sendo aspecto central na promoção da emancipação feminina de modo a garantir às mulheres liberdade para decidir sobre o seu corpo que no âmbito dos direitos e garantias fundamentais é inviolável a liberdade de consciência e crença sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias conforme dispõe o artigo 5º da Constituição da República que a juventude tem direito de participar da vida social e política e da formulação execução e avaliação de políticas públicas conforme dispõe o capítulo do artigo 4º da Lei Federal 12.852 de 2013 que institui o Estatuto da Juventude a necessidade de fomento a ações que assegurem o direito à proteção transexual que visem a superação do preconceito e discriminação e a combatam e que combatam as violações de direitos humanos decorrente da orientação sexual ou identidade de gênero que o Brasil de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais se mantém desde 2008 no topo do ranking mundial de assassinatos de pessoas trans e em 2020 registrou o maior número de assassinatos de mulheres trans e transvestis desde 2017 que o índice de violência de gênero é epidêmico no Brasil e que segundo dados da Organização Mundial de Saúde nosso país é o quinto colocado em número de assassinatos de mulheres no mundo no ano de 2021 que de acordo com os dados do IBGE a proporção de homicídios de mulheres cometidos no domicílio tem valor vulto que o de homens sendo em 2018 30,4% dos homicídios foi de mulheres e 11,2% de homens que de acordo com o Atlas da Violência em 2019 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras demonstrando que o risco de uma mulher negra ser vítima de homicídio é 1,7 vezes maior que o de uma mulher não negra que em média por dia são registrados 400 boletins de ocorrência de violência doméstica no estado de Minas Gerais segundo os dados da Secretaria de Segurança e de Justiça Pública do nosso estado os altos índices de violência política contra as mulheres especialmente negras apontados pela pesquisa a violência política contra mulheres negras realizada pelo Instituto Marielle Franco segundo a qual em 2020 98,5% das 142 candidatas negras entrevistadas relatam ter sofrido mais de um tipo de violência política que o Brasil ocupa o segundo ocupa segundo o mapa das mulheres na política em 2020 a posição 145 no ranking do número de mulheres no parlamento num total de 87 países ocupamos a posição 145 comprovando a baixa participação das mulheres no espaço de decisão política o sexismo o machismo e o racismo culturalmente naturalizados na nossa sociedade a falta de oportunidades de trabalho especialmente as que considerem a realidade das mulheres em suas múltiplas tarefas incluindo o cuidado com os filhos e familiares bem como a desigualdade de cargos e salários entre os gêneros e raças tendo em vista que conforme apontado pelo IBGE as mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos de idade no domicílio apresentam menores índices de ocupação ao passo que as mulheres brancas a proporção foi de 60,2% já que para aquelas sem presença de crianças nessa faixa etária os percentuais foram de respectivamente 63% para as mulheres negras e pardas e 72,8% para as não negras a baixa oferta de vagas em creches e pré-escolas em período integral dificultando para a mãe a conciliação entre o trabalho e o cuidado dos filhos a declaração das nações unidas sobre o direito dos povos indígenas que reconhece o direito desses povos de conservar e reforçar as suas próprias instituições políticas jurídicas econômicas sociais e culturais bem como promover desenvolver e manter as estruturas institucionais e seus próprios costumes espiritualidades tradição procedimentos e práticas os diversos desafios enfrentados pelas mulheres na educação e na ciência incluindo a invisibilidade da produção científica das mulheres tendem em vista que ocupam um espaço predominantemente masculino a necessidade de adequação aos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda mundial da cúpula das nações unidas em especial o ODS 5 que objetiva alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas os reflexos da pandemia consideravelmente mais severos sobre as mulheres em relação ao adoecimento mental bem como sobre o aumento do desemprego que atingiu de forma mais acentuada a população feminina nesse período a necessidade de ampliação e garantia dos diversos direitos das mulheres idosas além da questão do etarismo na perspectiva feminina que as mulheres representam 52,3% do eleitorado em Minas Gerais segundo dados do TRE Minas Gerais mas estão subrepresentadas na política ocupando apenas 12% das cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 14% nas câmaras municipais mineiras e 15% na Câmara Federal que a violência institucional de gênero ainda é uma realidade no cotidiano social e das instituições mesmo daquelas que tem por dever a proteção dos direitos humanos submetendo mulheres que buscam os diferentes serviços órgãos e equipamentos públicos e privados a situações potencialmente geradoras de estigmatização e sofrimento violência que também atinge as próprias servidoras e funcionárias desses locais durante as suas jornadas de trabalho o aumento da população em situação de rua especialmente após a ampliação das vulnerabilidades causadas pela pandemia e considerando que no caso das mulheres elas ficaram ainda mais expostas a situações de abuso violências e dependência química a comissão de defesa dos direitos da mulher bem como as entidades e representantes da sociedade civil que colaboraram para a construção dessa carta vem a público propor a união de esforços em prol da promoção e proteção dos direitos das mulheres de minas assentando no compromisso lerei aqui os compromissos fomento a participação feminina nos espaços de poder e decisão a promoção da igualdade de gênero no empoderamento de mulheres considerando a diversidade das mineiras em todos os territórios a geração de emprego e renda levando-se em conta a realidade das mulheres nas suas múltiplas tarefas e respeitando a equidade de salários e ocupação de espaços de decisão em todas as instituições públicas e privadas a promoção da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres em todos os campos como economia ciência cultura esporte e política a oferta de cursos de gestão de negócios e empreendedorismo feminino a criação de incentivo para que as empresas preencham seus quadros de funcionários com pelo menos 50% de mulheres a criação de espaços em todo o estado para que as escritoras artesãs e artistas possam divulgar e vender seus trabalhos bem como a realização de ações e campanhas para divulgar para a divulgação desses espaços e incentivos para que a população prestigie mulheres a ampliação das vagas em creches e pré-escolas que ofereçam serviços em horário integral o ensino de qualidade inclusive no campo e a melhoria das condições de trabalho das trabalhadoras rurais e das professoras o fomento das discussões sobre respeito às diversidades e às pluralidades nas escolas a adoção de medidas que assegurem a promoção e a proteção dos direitos das mulheres de povos e comunidades tradicionais e a valorização da sua cultura que possibilitem a essas mulheres cultivar a sua tradicionalidade e a permanência em seus territórios e propiciem a geração de emprego e renda com respeito às diversidades culturais a implementação de ações para dar às mulheres direitos iguais nos recursos econômicos bem como propiciar mais investimentos na agricultura familiar fortalecendo o protagonismo das mulheres e garantindo produção geração de renda e comercialização de seus produtos o fortalecimento de políticas públicas de incentivo a produção científica por mulheres tendo em vista ser esse um espaço ocupado predominantemente por homens a promoção e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência e das mulheres idosas a garantia de que os canais de denúncias institucionais sejam confiáveis sigilosos e seguros de forma que a mulher se sinta protegida para acioná-los e que ao fazê-lo encontre profissionais preparados para o atendimento digno e respeitoso a disponibilização das unidades básicas básicas de saúde de todos os atendimentos e exames necessários para o acolhimento pleno da mulher em qualquer fase de sua vida a disponibilização de escuta psicossocial nos serviços de saúde reprodutiva e no acompanhamento de pré-natal parto puerpério abortamento e serilização e no acolhimento de vítimas de violência sexual ampliação e a qualificação da rede de atendimento psicossocial com foco na estratégia de redução de danos para mulheres usuárias de substâncias psicoativas e de álcool bem como na perspectiva antimanicomial sobretudo com vistas ao atendimento nas áreas periféricas a construção e implementação de um plano estadual para o atendimento das demandas das juventudes a implementação de medidas que viabilizem um ambiente seguro equânime e propício para o desenvolvimento de meninas e mulheres no esporte as ações de educação ambiental com vistas à valorização e à justa remuneração do trabalho realizada pelas catadoras de materiais recicláveis a oferta do cuidado integral de qualidade duradouro e participativo a todas as mulheres em situação de violência em todos os espaços do SUS dos SUAS e de diferentes setores públicos a capacitação dos profissionais que atuam na rede de enfrentamento à violência doméstica no Estado especialmente nas unidades de saúde e segurança de modo que sejam espaços acolhedores e respeitosos no atendimento às mulheres o fortalecimento das ações e campanhas de conscientização bem como a divulgação dos canais e mecanismos de denúncia das diversas formas de violências contra a mulher inclusive violência política o enfrentamento da violência contra as mulheres por meio da ampliação do número de delegacias especializadas e de atendimento à mulher das casas de acolhimento e de centros de referência especialmente em cidades do interior do Estado e a ampliação de oportunidades de emprego de modo a reduzir a dependência econômica das vítimas em relação ao seu agressor o apoio ao enquadramento do transfeminicídio como crime hediondo as ações socioeducativas e de afirmação para as mulheres trans a implementação de políticas públicas visando a garantia dos direitos à moradia digna para as mulheres o combate à femininização da pobreza a promoção de ações que contribuam para mudanças de paradigmas institucionais de forma a combater a violência institucional de gênero valorizando e respeitando as mulheres em suas especificidades e potencialidades a inclusão das mulheres no orçamento da política pública voltada para a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar bem como a criação de políticas públicas de empregabilidade feminina as políticas públicas de assistência social empregabilidade e saúde direcionada às mulheres em situação de rua de modo a garantir os direitos fundamentais e a segurança dessas mineiras esta carta não exaure a complexidade e a diversidade das questões que envolvem as lutas das mulheres por mais justiça social igualdade de direitos mas nos representa a pluralidade das histórias e das lutas das mulheres de Minas compartilhadas durante a atividade do Sempre Vivas 2022 assim como a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher assim a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher agradece a colaboração de todas as entidades parceiras e as mulheres que dedicaram tempo e esforços para a construção e realização exitosa deste evento eu vou ler agora e saudar todas as entidades que participaram dessa construção Alessandra Martins Cordeiro Aline Rize Ana Carolina Vasconcelos Ana Maria Ana Paula Lemes Ana Maria de Freitas Ed Oliveira Arlete Alves de Almeida Bárbara Ravena Bruna Camilo Carmen Teixeira Soares Lima Caroline Correia Cássia Santos Cidinha Santos Cláudia Maciel Ferreira Claudilene da Costa Ramalho Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues Cleide Maria dos Santos Vieira Cristiana Ribeiro da Silva Deise Ferraz e Moura Denise de Paula Romano Dirlene Marques Edna Correia de Oliveira Edivir de Lemp Elivânia Felícia Brás Eloise Almeida dos Santos Elza Melo Fernanda Fernandes Franciele Vieira Cabral Gilza Santos Graziele Mendes Rana Abranches Helena Cardoso Ellen Perrella Yara Pimentel Isabel Cristina de Lima Lisboa Isaura Madalena Jade Joana Maria de Jesus Vilela Joelisa Aparecida de Brito Juliana Normandi Karina Moraes Keila Jaqueline Laísa Celinha Marlise Matos Marcela Viana Márcia Araújo Maria Alves de Souza Maria Consentino Maria Edna Fernandes Maria Flor Guerreira Olha que nome linda, hein, gente? Maria Flor Guerreira Maria Cadê? Maria Helena dos Santos Maria Rita Murta Maria Zilad Matos Marina Dias Nunes Marlene Gerazeira Marli Beraldo Melissa Maria Miriam Apregino Neila Batista Nelide Souza Silva Medeiros Patrícia Queiroz Paula Rita Gonzaga Penha Brandin Rafaela Cunha Sena Solange Simões Sônia Mara Maranhão Maranho Estela Ferreira Susana Vilas Boas Thaís Leão Proença Tereza Lima Thaís Cláudia Da Fonseca Valéria Carneiro Valéria Morato Vilma Emericiano Souza Valdiceia Reis Yane Mabel Angorro Pataxó Ran 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 Han 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 Michele Nunes Maria das Graças Vale Libre Ron Entidades Parceiras Associação de Mães Pais e Responsáveis da Rede Pública de Educação Associação das Escrivãs da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social Associação Mineira de Municípios Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Coletivo Clã das Lobas Coletivo Mães pela Liberdade Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais Comissão Local de Assistência Social da Regional Leste de Belo Horizonte Comunidade Mariano de Abreu Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga Conselho Estadual da Mulher Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte do Município de Contagem do Município de Timóteo Conselho de Psicologia de Minas Gerais Consórcio Regional de Promoção da Cidadania da Mulher das Gerais Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social Defensoria Pública de Minas Gerais Diretoria de Polícia para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Diretoria de Prevenção Comunitária e Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública Diretoria Regional de Montes Claros da CEDESI Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Fórum de Mulheres do Mercosul Capítulo Brasil Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiras Tutelares Gabinete do Deputado Federal Rogério Correia Instituto Amadas Levante Popular da Juventude Marcha Mundial das Mulheres Movimento das Mulheres Policiais do Brasil Movimento Ciame Cidadão de João Malevade Nova Central Sindical dos Trabalhadores Organização Vida Viva Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Programa de Ensino Pesquisa e Extensão em Crimes contra Mulher da UFMG Programa Mediação de Conflitos da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado Projeto Diálogos pela Liberdade Rede de Enfrentamento contra a Violência Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Juiz de Fora de Minas Gerais do Alto do Jequitinhonha Secretaria de Mulheres do PCdoB Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Mulheres do PT Belo Horizonte Secretaria Municipal de Segurança de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do Município de Divinópolis Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais União Brasileira de Mulheres além das deputadas estaduais que fizeram parte da construção dos Sempre Vivas que nos acompanharam também em toda essa construção então gente esse é o documento que nós elaboramos a muitas mãos aqui esse documento que vai ser entregue a Assembleia Legislativa de Minas e as demais instituições traz tudo o que nós desejamos para o futuro do nosso Estado então está aqui a colaboração e o desejo de todas as mulheres de Minas representadas aqui por vocês com a palavra o terceiro secretário deputado Arlen Santiago representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Ana Paula Siqueira Excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Andréia de Jesus Presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Beatriz Serqueira Excelentíssima Senhora Coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência Defensora Pública Maria Cecília Pinto e Oliveira representando a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais Raquel Gomes de Souza Costa Dias que está virtual Excelentíssima Senhora que também estava virtual, porém está vindo aqui para a Assembleia líder da bancada feminina e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Leninha Senhoras presentes nesse plenário que eu gostaria de saudar nas pessoas de três mulheres a Marta Célia nossa mãe da presidente Ana Paula Sequeira a vereadora que está nas galerias da zona rural de Icaraí de Minas a Érica e também a vereadora Iara Pimentel de Montes Claros Em ano eleitoral e que marca os 90 anos do voto feminino no Brasil o encerramento do Sempre Vivas 2022 com o tema Mulheres e Política por representatividade, justiça e respeito é um evento oportuno para reafirmar o interesse permanente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nas pautas de defesa dos direitos femininos ao longo dos anos temos realizado uma série de iniciativas em diferentes áreas para combater todas as formas de discriminação e violência fomentar políticas públicas voltadas para esse público divulgar a rede de proteção e contribuir para o aumento da participação e da representatividade das mulheres nos espaços decisórios desde 2018 contamos com a comissão permanente de defesa dos direitos da mulher que desenvolve importante trabalho de escuta e atendimento das necessidades delas em nossa sociedade afetada por mudanças sociais, culturais e políticas a fim de contribuir para a redução da desigualdade de gênero e de violências praticadas contra as mulheres essa casa criou por meio da resolução 5.590 de 2021 a bancada feminina e a procuradoria da mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais como parte da estratégia de fortalecimento da atuação política das deputadas entre tantas ações essas duas novas instâncias têm zelado pela participação efetiva das deputadas eleitas nas atividades da Assembleia pelo recebimento e encaminhamento de denúncias relacionadas às mulheres aos órgãos competentes e sobretudo para garantir que as vozes delas sejam ouvidas nos espaços de poder é preciso destacar a presença neste parlamento de uma atuante bancada feminina integrada por deputadas verdadeiramente comprometidas não só com essas pautas mas com toda a matéria tratada nesta casa o que se traduz em um olhar sempre diferenciado que elas oferecem estamos aqui reunidos nessa plenária composta pelas nove deputadas do parlamento mineiro e outras 68 representantes contemplando os critérios de diversidade territorial racial de gênero de faixa etária e de área de atuação de modo a refletir a diversidade das mulheres das diferentes regiões de Minas Gerais estamos muito atentos às carências do interior a cada um dos 853 municípios mineiros avançando para todas as regiões do Estado e fazendo a política chegar para quem mais precisa é importante destacar que esse é um encontro construído coletivamente sempre com o objetivo de dar maior visibilidade a uma luta vigorosa que considere a valorização da mulher o empoderamento feminino e a conscientização da sociedade nesse sentido a marca sempre vivas passou a ser utilizada em 2019 ano em que a Assembleia promoveu atividades e audiências públicas na Praça 7 no centro da capital a fim de que a população e mais mulheres pudessem perceber essas ações e enriquecer nossos debates com suas demandas agora a reunião dessas 77 mulheres é um ato carregado de simbolismo coroado com a apresentação da Carta das Mulheres de Minas com algumas de suas principais problemáticas em suas lutas por melhores condições de vida esse número não é por acaso refere-se às vagas de parlamentares do Legislativo Estadual e o documento será encaminhado a diversos poderes e instituições embora o contingente feminino seja a maioria em nosso país as pesquisas infelizmente confirmam ano após ano a sua baixa representatividade nos espaços de poder nos níveis federal, estadual e municipal cada evento como esta plenária ajuda a combater essa situação especialmente em um contexto de vulnerabilidade pós-pandemia as temáticas de discussão parecem inesgotáveis sobretudo quando se pensa nos impactos provocados pela crise sanitária seja no trabalho, com adoecimento precarização e desemprego seja no aumento de problemas de saúde mental e emocional tais como ansiedade, depressão e transtornos levamos em conta ainda o agravamento da violência psicológica o feminicídio relacionamentos tóxicos e violência doméstica é necessário proteger essas mulheres por meio do incentivo de políticas de amparo com um olhar especial para mulheres negras e de comunidade de zona rural a superação dessas dificuldades começa pela integração entre órgãos da área de segurança do sistema de justiça e do legislativo enfim, dos poderes públicos para melhoria dos serviços prestados para concluir quero também destacar a feira Mulheres de Minas que acontece no espaço democrático Zé Aparecido de Oliveira que exibe o talento das mulheres do nosso Estado a todas e todos os participantes dessa plenária os nossos agradecimentos por sua presença e sua contribuição a esse grande debate vamos seguir juntos no enfrentamento cotidiano dessas questões em busca de consolidar uma democracia com maior representatividade lembrando sempre das palavras da escritora Maia Angelou toda vez que uma mulher se defende sem nem perceber que isso é possível sem qualquer pretensão ela defende todas as mulheres muito obrigado passamos a palavra a coordenadora dessa plenária e presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputada Ana Paula Siqueira para os agradecimentos então gente essa plenária ela foi pensada para que deputada Ana Paula pois não presidente como mais um gesto dessa casa e da mesa da Assembleia com relação às mulheres eu gostaria que a senhora assumisse a presidência dessa sessão como presidente então dessa sessão eu queria destacar que essa plenária ela foi pensada para que as mulheres pudessem ocupar como ato simbólico as 77 cadeiras aqui do Parlamento Mineiro no entanto como eram muitas era natural que algum imprevisto pudesse acontecer de última hora e infelizmente aconteceram então por isso eu queria aqui saudar e agradecer também aquelas que embora tenham feito a confirmação de presença não puderam estar conosco aqui hoje e são elas Helen Perrella grande amiga e companheira Helena Cardoso Vilma Emericiano Souza amiga companheira moradora da Regional Leste de Belo Horizonte e também Cássia Santos Caroline Correia Lu Baobá Maria Alves de Souza e eu vou também agradecer aqui algumas das mulheres que terão fala no decorrer do nosso evento mas que estão acompanhando de forma remota por impossibilidade de estarem aqui algumas inclusive contaminadas infelizmente com Covid-19 mas estarão presentes aqui de forma virtual além disso a plenária estava prevista inicialmente para acontecer no dia 11 de março mas teve que ser remarcada para hoje em função das restrições de público impostas aqui pela pandemia por conta disso além das mulheres aqui presentes outras 13 convidadas confirmaram para aquela data e não tiveram condições de participar hoje por incompatibilidade das agendas embora tenham sido dadas oportunidades de contribuição tenham dado as suas contribuições para a carta e são elas Ana Carolina Vasconcelos Ana Maria de Freitas Oliveira Cidinha Santos Cristiana Ribeiro da Silva Edna Correia de Oliveira Tanara Nelly de Souza Silva Medeiros professora Marlise Matos professora Penha Brandim Sônia Amara Thaís Leão Tenente Coronel Cleide Tereza Lima então eu quero também registrar aqui a presença das participações remotas da Ana Maria Ana Paula Leme Souza Cláudia Maciel Ferreira e Elza Mello a todas que de alguma forma participaram se disponibilizaram mas não puderam estar aqui fisicamente a gente agradece a participação e contamos com cada uma delas na nossa caminhada futura a Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos a todas e todos que participaram desta mesa de abertura agora nós passaremos a um dos momentos mais importantes aqui da nossa sessão plenária que é a participação de cada uma de vocês aqui na nossa sessão plenária chamaremos agora cada uma das convidadas representantes das diversidades das mulheres de Minas Gerais para falar da luta por direitos do segmento de mulheres que representam lembramos que é muito importante e é o objetivo principal dessa plenária que cada uma das mulheres aqui presentes possa apresentar as suas demandas e suas lutas para que todas tenham oportunidade solicitamos a gentileza de respeitarem o tempo de fala cerca de dois minutos tempo regimental ao completar os dois minutos vocês escutarão um sinal sonoro para nos lembrar que está na hora de fechar o conteúdo a gente escuta o sinal e as vezes a gente fala assim já estou concluindo copiaram né então é isso dois minutos sinal sonoro encerrar a fala cada uma de vocês fará então o pronunciamento nós chamaremos aqui nominalmente já citando também a descrição aos grupos que estão representando nós vamos fazer acolhendo aqui a sugestão da deputada Beatriz Serqueira o pronunciamento ali da tribuna tá então tem escada para subir nós vamos ter tranquilidade para que todas possam subir descer com segurança mas gente ao estarem neste microfone que ecoa a voz da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para todas as mineiras e mineiros nós falamos também para o mundo então possamos cuidar desse microfone que é o que de fato nos empodera e nos dá o espaço de fala e de apresentação das nossas demandas tá bom? vamos convidar nossa primeira convidada Angorro Pataxó Ranheré mulher mãe avó professora e cacica da alteia Catumarã Caturama de São Joaquim de Bicas Tiniató Jocanas e Cacusus boa tarde homens e mulheres eu sou a cacica Angoró sou da comunidade Caturama do povo Pataxó e Pataxó Ranhan venho aqui saudar gratificamente a essas mulheres guerreiras que hoje estão aqui nos representando nessa casa e também saudar a cada uma de vocês mulheres mãe esposa filhas e avós venho aqui hoje falar a minha demanda como mulher como mãe mulher indígena e defensora da mãe terra hoje nós habitamos em uma área de 36 hectares onde as deputadas teve o privilégio de ali nos visitar hoje a gente faz parte aí junto com a deputada Andréa de Jesus do programa de defensores de direitos humanos onde a gente está correndo perigo de vida por defender um território defender um território hoje que habita 34 crianças 89 adultos uma área que estava toda sendo devastada por grileiros e mineradora a minha comunidade também sofreu com o crime da Vale no dia 25 de 1 de 2019 hoje a minha comunidade a gente vive debaixo de barracas de lona a gente ainda não tem o básico que é a água para nossas crianças sobreviver eles tiraram de nós o que a gente tinha de mais sagrado que é o nosso Deus que é o nosso tio pai que eram nossas ervas medicinais os nossos modos de vidas tradicionais e hoje eu como cacica daquela comunidade eu só luto por uma coisa eu luto pela educação e a reconstrução da minha comunidade em meio a essas dificuldades através da deputada Beatriz Sirqueira e Andréa de Jesus a gente conseguiu inaugurar ali na nossa comunidade dia 29 passado agora a primeira escola bilingüe da região metropolitana onde a gente está fazendo resgate das nossas crianças muito obrigada convidamos agora Alessandra Martins Cordeiro mulher negra e ativista integrante do movimento nacional da população em situação de rua boa tarde a todos a todas e todes com grande prazer que eu estou aqui hoje representando várias pessoas que perante aos olhos de muitos se tornam pessoas invisíveis que é as pessoas que vivem em situação de rua debaixo de marquises nas calçadas eu falo porque eu venho desse lugar hoje eu estou aqui pra poder dar voz a essas mulheres que vivem em situação de rua as pessoas que vivem em situação de rua pra dizer gente que assim a gente não escolhemos estar em situação de rua a gente muita das vezes a gente perde o caminho que a vida mostra muitos não conseguem encontrar o caminho de volta eu encontrei por isso que estou aqui dando voz a essas pessoas pra mostrar pra poder falar que a gente só precisa de um apoio é chances porque muitos a vida não sorriu pra eles muitos perderam esse sorriso desde nascência e a gente vai parar pelas ruas em busca de soluções pra sobreviver então eu estou aqui com o grande prazer de dar voz a tantas mulheres que pra muitos ainda é tratado como a menoria e a gente não somos mais a menoria por isso que estamos todas aqui reunidas hoje e o que eu minha bandeira que eu defendo hoje é a luta por direito à moradia é a luta por permanência com as suas famílias o direito de ser mãe o direito de exercer a maternagem porque muitas perdem esse direito a partir do momento que falta políticas intersetoriais e é isso muito obrigada a todos e todas as participantes podem ficar à vontade para cumprimentar a mesa e vamos convidar agora Aline Rize escrivã da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais diretora da Federação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e assessora do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Boa tarde a todas e todos presentes aqui nessa plenária maravilhosa só composta por mulheres se Deus quiser vamos ter muito mais deputadas Beatriz Serqueira que a gente sempre está aí na luta não é Beatriz bom gente é com muita alegria imenso senso de responsabilidade que eu venho aqui falar sobre os desafios das mulheres no trabalho dentro das forças de segurança pública e não é porque somos policiais que sofremos menos violência que as demais mulheres e nem tão pouco sentimos menos o assédio seja moral sexual ou outros tipos de agressões para fora das delegacias e dos quartéis sentimos o peso da desconfiança de uma sociedade que tem dificuldades em aceitar que a mulher tem força para enfrentar a violência urbana e os desafios da segurança pública e para dentro dos espaços de trabalho não é diferente diuturnamente temos que provar o nosso valor inclusive para as mulheres inclusive pelas mulheres colegas também policiais quando eu estava grávida condutas que configuraram assédio moral se fizeram presentes em vários momentos da minha vida as piadinhas e a postura de desconfiança eram rotina mas foi após o nascimento do meu filho que as cobranças internas não pararam e as consultas com ele que eram de rotina era pecado mortal para mim para os outros não eram nessa sociedade em que os homens ainda matam suas companheiras e ex-companheiras porque não podem ser contrariados e não aceitam que nós podemos não querer alguma coisa a luta de todas nós é permanente e aqui nós temos que ocupar nessa sociedade as assembleias legislativas para a luta não parar as câmaras o congresso nacional então o nosso lugar é na política bom é preciso garantir as mulheres da segurança pública a licença quando dá licença maternidade as escalas de serviço compatíveis com a condição que apresenta assim como a garantia de retorno na mesma lotação durante os seis meses para a possibilidade de planejamento de seu retorno capacitar gestores quanto a prevenção do assédio promover campanhas educativas para todos os servidores bom eu risquei meu texto quase todo mas eu quero agradecer muito e obrigado pela companhia de todos vocês aqui e eu quero só para cumprimentar agradecer a presença da minha mãe também que veio me ver a Angela Riz que está na plenária muito obrigada ouviremos agora de forma remota a participação da professora Ana Maria estão ouvindo gente deu para ouvir oi estão ouvindo sim Ana estamos ouvindo oi gente boa tarde a todos e todas sou a professora Ana Maria e eu queria dizer que é uma honra eu estar aqui participando desta plenária é uma pena que eu ainda não posso estar aí pessoalmente mas eu estou aqui e eu me sinto assim muito orgulhosa por estar representando o segmento da educação eu queria parabenizar em especial a deputada Ana Paula Siqueira por todo empenho e dedicação que ela tem tido com esse evento e assim é isso aí viu Ana Paula eu fico muito feliz em ver sua luta te acompanho muito e torço muito por você e como eu estou representando a educação né gente queria falar um pouquinho rapidinho dos problemas que afetam na educação problemas que a gente enfrenta nas escolas em primeiro lugar são as famílias desestruturadas isso é um problema muito sério que a gente tenta cada dia que passa né a gente tenta com os pais com o CRAS com as pessoas porque às vezes aquelas crianças que estão ali quando você vai ver a situação da família é muito 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 triste violência e drogas né que a gente também que a gente passa no ambiente escolar principalmente no turno da noite né no turno da noite nos adolescentes que é um problema muito sério pra gente e que a gente se sente um pouco impotente né impotente porque cada dia que a gente vê essa situação da droga está tomando conta e a gente tem a gente não está tendo as ajudas a ajuda que a gente precisaria ter mesmo do governo porque a gente é um pouco assim a gente se sente um pouco abandonado né e com esse problema da pandemia também a gente o pessoal está sentindo muito muito falta a evasão dos alunos principalmente da noite estão muito grandes muito grande a evasão então o que eu acho que precisa melhorar na educação né a utilização do dinheiro público ele está sendo voltado ele deveria a gente deveria assim distribuir melhor essa utilização para as escolas que eu sinto nós sentimos nós professores que nós estamos muito desamparadas né a valorização profissional do professor também é uma situação muito triste que a gente nós passamos agora mesmo né eu não estava presente mas nas manifestações que os professores têm feito os professores serem agredidos com chutes né pelos guardas municipais eu acho que os governantes eles deveriam ter um pouquinho mais de respeito com a nossa classe porque eu acho que num professor numa professora a gente não se bate nem com uma rosa e as nossas manifestações são de paz são pacíficas então eu acho que não precisava acontecer tantas coisas igual tem acontecido e a entes educacional não só na conscientização do estudante quanto aos seus direitos mas os estudantes também eles têm que entender o cumprimento dos seus deveres é o caso dos alunos que agridem professores né eu acho que ele tem uma pena maior para eles ô gente é muita coisa que a gente tem que falar mas eu agradeço muito né e nós estaremos aí nessa luta obrigada obrigada professora Ana Maria professora da rede municipal de Belo Horizonte convidaremos agora também como participação remota Ana Paula Lemes de Souza ela que é advogada ambientalista escritora e doutoranda em direitos pela faculdade nacional de direitos da universidade federal do rio de janeiro é do município de Ana fala seu município esqueci agora Cambuquira e não está aqui conosco em função de contaminação do covid muito obrigada gostaria primeiro de cumprimentar e parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pelo excelente trabalho dizer que eu estou muito honrada de estar aqui hoje prezadas é com muita alegria que eu participo desse mulherar hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas não apenas com as nossas parlamentares mas também com tantas mulheres representativas de tantas frentes de luta a mulher ela tem sido definida em termos de falta no caso da falta do falo o que lhe tirou o lugar da fala e o direito de ocupar a polis mas hoje 77 mulheres ocupam esse lugar de fala e vem aqui na força de ressonância e de germinação na potência de outras mulheres porque somos múltiplas porque somos portadoras do amanhã a minha luta enquanto mulher ambientalista é contra esse apetite insociável de mundos que acometeu os homens modernos porque nos esquecemos que em nossos corpos pulsa a terra e essa é uma luta de mulheres pela OICUS pela casa que é o corpo é que o ambientalismo ele não pode se desgarrar enquanto luta pelo território por todos os seres viventes e por tudo que flui e está em equilíbrio com a mãe terra não à toa o corpo da terra assim como o corpo das mulheres tem sido violentados e estuprados porque o que se perde é essa raiz ancestral e minha luta tem sido por esse líquido amniótico do qual flui a vida que é a água enquanto o povo da água que sou mulher mineira nascida e moradora no circuito das águas da Mantiqueira terra de águas curativas a minha luta é contra a mercantilização e a mineração de águas a água como sangue que flui dentro do nosso corpo precisa circular não pode simplesmente ser apropriada por empresas e considerando que no circuito as águas minerais constituem o elemento identificador da principal da população local popularmente conhecidos como povos das águas venho pedir que a Assembleia Legislativa na representatividade dos partidos aqui presentes consideradas as singularidades das suas instâncias hidrominerais proteja o parque e suas fontes de águas termais e minerais discutindo uma legislação policêntrica democrática e sustentável fundada numa política ambiental de ética biocêntrica porque a água é vida é direito ancestral e não é mercadoria muito obrigada a todas aqui presentes por esse momento de fala obrigada Ana Paula defensora das águas de Minas Gerais convidamos agora a senhora Arlete Alves de Almeida pedagoga educadora popular associada ao movimento do grau no Brasil boa tarde cumprimento a mesa e todas essas lindas mulheres aqui presentes eu quero dizer que a violência contra mulheres e meninas não pode ficar invisível e é com essa afirmação que eu quero referendar que nós estamos vivas que nós precisamos continuar vivas e que nós não podemos nos deixar matar nós não podemos morrer nesse âmbito de violência que tomou conta desse país e é com essa força de mulheres das águas mulheres das florestas mulheres urbanas e rurais que eu digo a cada uma e a cada um dos senhores que estão aqui presentes que nós estamos vivas pela resiliência pela resistência e pela coragem de enfrentar digo também que todas as mulheres especialmente as mulheres pretas tão poucas representadas nesse parlamento isso não pode continuar assim que haja mulheres do campo das florestas das águas urbanas e rurais nessas representatividades e que essas representatividades das mulheres na política não fique somente em eventos e que as nossas vozes ecoem nesse parlamento e dizendo uma frase que não é minha quantas somos talvez uma talvez duas talvez três talvez quatro talvez cinco ou cinco mil e cujos restos encheriam doze terras fecho aspas e digo e esse parlamento faz parte dessas terras que ocupemos ele obrigado convidamos agora a senhora Bárbara Ravena graduada em ciências políticas e presidente estadual da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais boa tarde boa tarde boa tarde gente vocês estão dormindo tá doido gente como fui apresentada aqui pela Ana Paula sou Bárbara Ravena atualmente presidente da União Brasileira de Mulheres saudações às deputadas e eu peço licença Ana Paula você como presidente da mesa para eu cumprimentar todas as mulheres especialmente as mulheres negras que estão presentes nesse plenário e depois de dois anos de pandemia é com imensa alegria que a gente está aqui fechando o ciclo de debates que a gente iniciou em março né para falar sobre as diversas violências contra as mulheres aqui no estado de Minas Gerais como pensar na nossa participação política né pensando ainda que recentemente a gente conversou você disse que nem essa casa ainda não tinha o projeto de licença maternidade você é mãe de dois filhos você teve que entrar com licença saúde três filhos você teve que entrar com licença saúde para poder exercer a sua maternidade como a gente pensa em políticas públicas para as mulheres se a casa que é do povo não tem o projeto de licença maternidade para as deputadas como a gente quer ser inserido na política se todos os locais que as mulheres vão elas não são bem aceitas e são utilizadas como a gente pensar na política para as mulheres mães porque não dá para a Ana Paula ficar usando a licença médica não dá para as outras deputadas que vierem ano que vem usarem a licença médica em vez de licença maternidade para exercer a sua profissão e fechando minha fala que se deixa eu falo demais precisamos interiorizar as políticas públicas nós estamos aqui representando 853 municípios nós temos aqui 77 deputados eleitos esses deputados estão fazendo o que pelos nossos municípios nós estamos lutando aqui nós mulheres nós somos a maioria da população e a gente é subrepresentado na política não adianta a gente ter nove deputados aqui nessa casa nós precisamos ter nove, dez, onze, doze deputadas mulheres que se interessem e reajam pela luta das mulheres que a gente não pode ter esse discurso de precisamos eleger mais mulheres mas que tipo de mulheres nós vamos eleger precisamos eleger mulheres comprometidas com a luta de todas as mulheres que tem um feminismo emancipacionista que tem um feminismo que agregue e que essas mulheres gente nós tenhamos mulheres que nos representem de fato para que a gente não morra porque a gente não quer ficar num relacionamento para que a gente não esteja em subempregos para que a gente possa exercer de fato a nossa maternidade eu estou falando de maternidade porque eu sou mãe e para mim chegar aqui hoje para fazer esse discurso aqui para vocês eu tive que fazer assim um malabarismo para o meu filho ficar com outra pessoa que olha ele para mim poder estar aqui hoje então é isso que a gente possa nas casas legislativas desse estado a gente possa trabalhar bem para que as creches sejam com o horário acessível não adianta ter uma creche integral que começa o horário de 8 e termina as 4 porque nós somos mães e mulheres trabalhadoras então a gente precisa lutar aí deixo aí para as deputadas o deputado foi embora que ele fez um discurso muito bacana mas eu queria ver o discurso dele na prática é isso obrigada ganhei aqui o lencinho da Bárbara obrigada Bárbara vamos ouvir agora Bruna Camilo ela que é professora e cientista política boa tarde a todas as pessoas peço desculpa pela voz mas estou me recuperando de uma gripe não é covid testei a gente tem que se cuidar e cuidar das nossas gostaria de saudar as deputadas deputada Beatriz deputada Ana Paula deputada Andréa de Jesus também bom gente falar de política também é falar de sobrevivência falar de comida no prato falar de segurança segurança dos corpos das nossas companheiras e nós da Marcha Mundial das Mulheres a gente segue diariamente cercada de desafios desde o início do governo Bolsonaro gente a violência contra as mulheres aumentaram e o governo Zema ele esconde esses dados as nossas deputadas elas podem nos confirmar isso e o que a gente tem que se preocupar agora na pandemia essa violência escancarou as mulheres têm sofrido mais violência elas têm passado mais fome e nós da Marcha Mundial das Mulheres com a nossa diretriz de emancipação de revolução nós nos preocupamos e junto com periferia viva nós corremos Minas Gerais levando cestas básicas levando kit de higiene levando álcool em gel máscaras e um panfletinho falando sobre violência doméstica que a gente sabe o que as mulheres têm sofrido dentro de suas casas tendo que conviver com seus agressores então é um grande desafio ainda continuar com essa campanha a Marcha Mundial das Mulheres ela tem se preocupado cada vez mais com a vida das mulheres porque a pandemia ela não acabou e existe uma pandemia pior gente que é o feminicídio que é a morte das mulheres que é a violência de gênero que assola principalmente os nossos corpos então como disse muito bem a nossa deputada Beatriz Serqueira seguiremos em marcha até que todas sejamos livres e não vai ser o Zema e não vai ser o Bolsonaro que vai nos parar nós nem começamos nós vamos continuar a nossa luta até que seja necessário que mais André de Jesus que mais Leninha que mais Ana Paula que mais Beatriz Serqueira estejam aqui nesses espaços porque não basta ser mulher tem que ser mulher feminista tem que ser mulher que vai bancar nossas pautas tem que ter mulher preta tem que ter macumbeira porque quando a pessoa abriu esse plenário e falou de Jesus eu falo de Oxalá eu falo de Exu eu falo da minha mãe Ansan então que esse Estado seja laico que ele aceite todos os corpos obrigada convidamos agora a senhora Carmen Teixeira Soares e Lima educadora supervisora pedagógica da Escola Estadual Barão de Macaúbas em Belo Horizonte e presidente do Sindicato dos Profissionais de Especialista em Educação do Ensino Público de Minas Gerais SINDESP MG meus cumprimentos a presidente da Comissão do Direito das Mulheres agora presidente dessa mesa meus cumprimentos também a deputada Beatriz Serqueira presidente da Comissão de Educação a qual eu faço parte da educação e aos demais presentes sou Carmen Teixeira presidente do Sindicato dos Especialistas em Educação de Minas Gerais o SINDESP e supervisora pedagógica da Escola Estadual Barão de Macaúbas Inicio minha fala citando Jô Pereira deputada estadual de Alagoas abre aspas as mulheres do passado lutaram pelo direito ao voto pelo direito de ser votada eu acho que o papel dessa geração é ocupar espaços fecha aspas e é isso que estamos fazendo hoje aqui ocupando o nosso lugar nesta casa lembrando a todos e todas sobre a importância da nossa representatividade na política em nossa realidade e nosso país na sociedade nós mulheres reais aqui presentes representadas por políticas ativistas escritoras sindicalistas pedagogas professoras artistas advogadas enfermeiras policiais médicas engenheiras donas de casa e tantas outras mulheres trabalhadoras precisamos ser a voz que todas e todas que todas nós tenhamos voz louvo a iniciativa da deputada Ana Paula Siqueira presidente da comissão dos direitos da mulher desse encontro que promove ações afirmativas reforçando que o lugar da mulher é representando a sua classe assumindo seu papel em qualquer espaço e circunstância eu venho do chão da escola meu lugar de trabalho de resistência e luta lugar que todos os dias vivenciamos a repressão o assédio a agressão e a violência simbólica nesse espaço na função de pedagoga educo e luto todos os dias para deixar um legado mais humano mais justo mais respeitoso nesse encontro intergerencial busco como tantos profissionais na minha área de atuação transmitir a mensagem de igualdade inclusão e respeito como toda mulher sou múltipla e falo também de outros lugares hoje trago aqui minha representatividade sindical sou presidente do sindicato dos especialistas em educação de Minas Gerais o legado das mulheres foi e sempre estará representado neste momento de resistência em meu lugar de pedagoga professora e sindicalista e em nome do Sindesp saúdo a todas as pessoas aqui presente convido para a luta que acabou de começar convidamos agora a senhora Célia Gonçalves macota selinha e aí o e aí E aí, gente, boa tarde. A minha bênção a todas e todos. Eu agradeço às mulheres deputadas, é bom falar deputadas, não é? Desta casa, o convite. Eu sou a macota Celinha Gonçalves, eu sou coordenadora-geral do Senarabe, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. E é um prazer estar aqui. E a minha demanda que eu trago para vocês é tão simples, eu quero poder. Eu quero me ver no poder. Essa é a minha maior demanda. Eu sou uma mulher preta, periférica, a mãe de um jovem negro, Rastafari, maior capital de risco da minha vida, porque filho preto é assim, você investe, investe, não sabe se a violência vai destruir. Todo dia a gente reza o triplo. É a diferença do meu filho preto para o filho da mulher não negra. E eu quero me ver no poder enquanto essa mulher. E quero que tenha muitos espelhos. Quando eu falo que eu quero me ver no poder, não é que eu sou candidata, não, e nem nunca pretendi isso. Mas eu quero ter espelhos nessa casa que eu possa me ver. E o espelho é principalmente ver mulheres negras ocupando esse espaço de poder. Então, eu não quero arrombar a porta, sabe, gente? Eu sempre falo que eu quero a chave da porta, porque nem sempre quem arromba a porta faz com muita honestidade. E nós não somos isso. E se alguns podem ter a chave, por que nós não podemos ter essa chave? Então, eu não quero mais ter no meu vocabulário, eu vou arrombar a porta. Não, eu quero a chave. Se uns têm, eu também quero ter. E, historicamente, a gente sabe que muitos têm essa chave do poder. E o poder é bom. O poder é bom, eu também o quero. Afinal, para mim, quem distribui pobreza e miséria é o capital. Eu quero distribuir poder. Eu quero dividir o poder, a riqueza, a alegria. Então, essas são minhas demandas. Eu quero colocar o fogo no parquinho do machista, principalmente os machistas da Assembleia. Eu fico muito triste quando eu vejo a forma como vocês são tratadas em muitos momentos nessa casa que não deveria ser assim. Então, eu quero propor aqui também, ousar, propor um quilombo eleitoral. Eu acho que nós temos que ousar politizar o voto preto nesse Estado. Essa coisa de que não vamos arrombar a porta, nós queremos a chave, queremos eleger os nossos, queremos nos ver no poder. E aí eu acho que esse quilombo eleitoral, ele vem fortalecer essa questão da identidade. Nós somos a maioria da população brasileira. E eu confesso para vocês que, em 2016, eu não vi ninguém votar pelo impeachment de uma presidenta eleita legitimamente em nome de Exu. Mas eu vi votar em nome de Deus, da família, da propriedade. Até porque, se a gente estivesse no poder, nós não votaríamos contra a democracia. E aí, finalizando, é isso. Eu trago a proposta, enquanto mulher, negra, macumbeira, macumbeira de esquerda, porque eu sou o mesmo, que nós possamos ter, pós-eleição, um Estado verdadeiramente laico em Minas Gerais. Um Estado que não reze, mas que nos permita rezar, e àqueles que não querem o direito de não rezar. Porque quem reza, preserva a vida, a democracia, e não faz arminha com a mão. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Convidamos agora a senhora Caroline Correia, ela que é mãe empreendedora. A correção aqui, a Caroline não está conosco. Vamos convidar agora para uma participação remota a senhora Cláudia Maciel Ferreira, ela que representa aqui o segmento das donas de casa. Gente, o áudio da Cláudia. Cláudia, só um momentinho, por favor. Cláudia, precisamos que você habilite o seu microfone. Cláudia, conseguiu ir? Cláudia, eu vou chamar uma pessoa que está conosco aqui presencialmente para que você possa ser orientada a desabilitar seu microfone, só um momentinho, por favor. Enquanto a Cláudia vai se organizando, vamos chamar aqui a Cláudia Lene da Costa Ramalho, ela que é membra do Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri e do Observatório dos Direitos das Mulheres do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, Campos Mucuri. Boa tarde a todas. Boa tarde. Em especial às deputadas. Já fui apresentada, mas sempre quando eu vou falar, embora eu tenha dois minutos, eu gosto de me apresentar de outra forma. Sou Cláudia Lene, sou de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, moro em Teoflotone, sou uma mulher negra, Vale do Mucuri, Teoflotone, sou uma mulher negra, mãe do Victor, de seis anos, que ficou em casa. Tivemos que fazer uma ginástica, enquanto mãe solo, para que eu participasse aqui. Então, eu queria agradecer imensamente a todas as mulheres que contribuíram para que eu estivesse aqui e a todas as mulheres que vieram antes, que fizeram com que eu estivesse aqui ocupando esse espaço. Então, eu queria agradecer a essas mulheres. Enquanto grupo de mulheres organizadas do Mucuri e que tem uma atuação também lá no Vale do Jequitinhonha, enquanto universidade também, nós temos como demanda nos vales a questão, uma das várias demandas, porque referente a mulher, são muitas demandas, referente à saúde da mulher. Tem mulheres que chegam, no nosso movimento de mulheres, mulheres que foram vítimas de estupro e que não conseguiram acessar, por exemplo, o direito ao aborto legal. Tem mulheres que chegam, no nosso grupo de mulheres, que não conseguiram fazer um pré-natal de uma forma adequada, que não conseguiram ter um atendimento adequado referente à saúde da mulher. Então, eu queria chamar a atenção à temática a saúde da mulher, principalmente para as mulheres do interior, porque no interior são poucos recursos. E muitas vezes, quando a gente fala, nós estamos em um período de pandemia, a questão da saúde ainda se faz presente, mas a gente não busca alternativas em torno da saúde da mulher. Então, eu queria propor, já estou fechando, que fossem criadas, a Araçóide tinha uma experiência dessa, tem uma experiência dessa, que fossem criadas unidades de atendimento à saúde da mulher, para que, em um só lugar, ofertassem os exames, especialidades, todo o atendimento. Porque é inaceitável que, mesmo tendo o direito constitucional a aborto legal, as mulheres não consigam acessar, sejam revitimizadas e que nós não conseguimos acessar uma ultrassom, muitas vezes, e os exames básicos. Então, eu queria... E esse símbolo aqui é do nosso movimento de mulheres, o Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri e o Gemon. Eu trouxe ele porque representa a nossa união e toda a nossa luta que vem desde 2016. Muito bem, obrigada. Vamos convidar agora... Será que a Claudinha conseguiu habilitar o microfone, Claudinha? Não, gente, ela ainda não conseguiu. Vou pedir à equipe técnica aqui da casa para fazer contato com ela e orientá-la, por gentileza. Enquanto isso, vamos convidar aqui a senhora Cleide Maria dos Santos Vieira, ela que é catadora de materiais recicláveis na Cooperativa de Material Reciclável da Pampúria, filiada à Rede Sol e mobilizadora social. Boa tarde a todos e a todos. Cumprimento na pessoa dessas mulheres lindas aqui da casa. Bom, eu quero começar apresentando a minha faixa, Mulheres Guerreiras, porque somos catadoras, saímos de casa às vezes quatro e meia, cinco horas da manhã e vamos para os galpões, onde nós triamos os materiais que muitos acham que é lixo. Nós trabalhamos com materiais recicláveis, de onde nós tiramos o sustento das nossas casas. Muitos mulheres hoje mantêm o custeio da sua casa através desse serviço. E o que nós pedimos, até na fala da nossa companheira Bárbara, é que nós venhamos a ter apoio a creches onde nós possamos deixar os nossos filhos e respeito. Porque, quando eu falo que sou uma catadora, misericórdia. Muitas pessoas já espantam. Então, o que nós pedimos à sociedade é o respeito a essas mulheres que sustentam o seu lar, as cooperativas hoje, geram trabalho e renda, e nós cuidamos do meio ambiente, onde todos nós estamos. Então, o que nós pedimos aqui realmente é o respeito e a valorização pelo trabalho de nós, mulheres catadoras de materiais recicláveis. Obrigada. Convidamos agora, de forma remota, a Claudinha, a Cláudia Maciel Ferreira, que é dona de casa, moradora do bairro Alto Vera Cruz. Claudinha, agora é com você. Microfone. Aí, Claudinha. Agora sim. Boa tarde. Meu nome é Claudinha Maciel Ferreira, moradora do bairro Alto Vera Cruz. E defendo todas as pessoas com deficiência, igual a minha pessoa, que eu sou deficiente, tenho mais de 50 anos, e o que eu posso fazer pelas pessoas, eu faço, ajudo, e gostaria de muito respeito com nossas pessoas que somos deficientes. Igual tem muita pessoa que não respeita a nossa deficiência, não importa. gosta de achar que é melhor do que a gente. Mas eu me sinto mais incapaz do que eles, eu sou melhor do que eles. E, através disso, o que eles fazem, o que eu faço, eles não fazem. E aí, eles se acham no direito de não ter a capacidade, que nós não temos capacidade de fazer igual a eles. mas nós deficientes físicos, fazemos mais do que qualquer um que é normal. Eles não gostam de comparar eles igual a nós, mas não precisa de comparar mesmo, não. Porque nós deficientes somos melhores do que eles até. O que eu faço, eles não fazem. Eu ajudo muito a comunidade, ajudo com tratamento, medicamento, porque ajudo o pessoal da minha comunidade, ligo para o posto para estar ajudando, uma consulta. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas, normal, eu faço. E mesmo aqueles que não são normal, eles acham que nós deficientes não somos nós. Uma boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada, Claudinha. Alegria recebê-la aqui na nossa plenária. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade agora e registrar a presença da nossa querida deputada Leninha, que iniciou os nossos trabalhos aqui de forma remota e agora já fez um voo, não é, Leninha? Vai contar aqui para a gente e está presencialmente aqui conosco. A Leninha é membro da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e é também a primeira deputada líder da bancada feminina da história de Minas Gerais. Uma mulher negra do norte de Minas, representando e dando cada vez mais voz a nós mulheres aqui no parlamento. Eu passo agora as palavras para a Leninha fazer seu pronunciamento e sua saudação. obrigada, obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Eu queria, de forma muito especial, fazer esse cumprimento à nossa presidenta da nossa Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Ana Paula, minha companheira Beatriz Siqueira. Aqui nós estamos, a Andréa de Jesus esteve aqui e a gente está na outra comissão. Inclusive, eu estava lá também fazendo uma saudação num tema muito importante de uma resolução do sistema de segurança que altera a vida, não só dos que estão privados de liberdade, mas principalmente dos seus familiares. Mas eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais, na TV Assembleia, que estão na galeria e, de modo muito especial, as mulheres que aqui estão. Daqui se enxerga a nossa diversidade. Somos muitas. Somos cis, somos trans, somos mulheres das populações tradicionais, mulheres negras, brancas, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres das águas, mulheres das florestas. Somos muitas, somos diversas. Então, é com a felicidade muito grande, uma energia que eu cumprimento todos vocês que estão aqui nesta tarde num dia tão importante. De fato, não é fácil sermos mulheres. Eu, como mulher negra do Norte de Minas, sei muito bem dos desafios que é a gente sobreviver em ambientes opressores, em ambientes racistas, em ambiente machista. Por isso, a presença dos nossos corpos em espaços como este, que marca a continuidade dos debates do Dia das Mulheres como uma temática muito importante. Representar a minha história e a de diversas mulheres dessas Minas Gerais e das Gerais de forma especial é uma tarefa muito grandiosa, mas eu acolho com muito carinho e força, pois é preciso estar em todos os espaços, levando a nossa representatividade, a nossa pluralidade e mudanças concretas que nós precisamos fazer na sociedade. Eu gosto muito de frisar que nós não queremos guerra com nossos parceiros que estão ao nosso lado no dia a dia. Queremos mostrar que a política deve ser feita não só para todos e todas, mas com todas nós de mãos dadas, levando o cuidado, levando a nossa ancestralidade, o bem viver, a força, o conhecimento e a humanidade para o centro dos debates. Digo isso porque eu acredito que a acolhida faz parte da política, assim como a diversidade, a solidariedade de todos e todas que realmente desejam mudar a nossa sociedade. Inclusive, essa sociedade que está cada vez mais faminta, mais violenta, mais órfão, presa num camburão. Como parlamentar que defende a humanidade e o cuidado, estendo aqui minha solidariedade às mulheres que são mães, às esposas, filhos e filhas que perderam os seus de maneira tão violenta nos últimos dias no Rio de Janeiro, estendo meu abraço afetuoso da família de Genivaldo de Jesus Santos, foi asfixiado, assassinado no carro da Polícia Rodoviária Federal de um país que eviva o desmonto dos direitos de cada dia. Estendo meu abraço às mães que choram por seus entes, minha solidariedade também às vítimas do feminicídio. Recentemente, eu vi que a deputada Ana Paula na última reunião da comissão citou o caso de uma companheira que aqui em Belo Horizonte só não foi morta por conta da babá, uma tentativa de feminicídio aqui. Sabemos que essa não é uma grande realidade, mas minha solidariedade também vai a Tayhane Galdas, de 18 anos, que teve seu rosto tatuado pelo ex-namorado. Gabriel Henrique, que não aceitou o fim do relacionamento. São muitos as violências contra nós. Sabemos que a nossa presença tem crescido muito na política, ainda que devagar. Isso, uma sociedade desigual, incomoda e muito, mas não desanima, nos fortalece. graças às nossas ações, aqui nós temos nove parlamentares nesta casa, temos procurado fortalecer e deixar o legado nessa legislatura, esperando que vocês também venham ocupar essa casa. E é esse o nosso papel, que a gente traga cada vez mais mulheres para ocupar essa casa e para estar na política, para fazer o debate que nós precisamos fazer da construção de uma política pública que não nos mate. haverá de chegar um dia e que a gente não vai ser morta pelo fato de sermos mulheres. Haverá de chegar um dia que os nossos jovens negros não sejam mortos pela polícia, que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, que todas as pessoas tenham o direito de ser amadas como elas são. Haverá de chegar um dia que nós ocuparemos a política para essa construção do bem viver e daquilo que a gente quer como guardiãs da vida que somos. Por isso, com muito afeto, com muita alegria, eu me despeço, entendendo que a gente segue juntas, vivas, para ocupar cada vez mais a política e a sociedade. Um grande abraço, parabéns a todas vocês que estão aqui, que eu sei que cada um no lugar que está, está fazendo luta, está na trincheira pela vida, pela resistência e pelo nosso direito de sermos mulheres. Muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha, pela presença, pela força e pela representatividade das mulheres de Minas. Vamos convidar agora a senhora Deise Ferraz Moura, ela que é tenente-coronel, comandante da primeira companhia de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento a todos, eu cumprimento a mesa e agradeço a oportunidade de estar aqui. a minha palavra é abnegação. Então, eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história enquanto policial feminina na Polícia Militar de Minas Gerais. Na década de 80, as Forças Armadas e as Forças Policiais de diversos estados brasileiros passaram a autorizar o ingresso das mulheres nas fileiras militares. Então, nós fomos recentes numa instituição bisecular de Tiradentes. Em Minas Gerais, no ano de 1981, o comando da Polícia Militar propôs ao governador a criação da Polícia Feminina. E aí nós começamos a ocupar os espaços. Com a quiescência do nosso governador, a comissão designada pelo comandante-geral, composta por homens policiais militares e por duas professoras para poder falar sobre as necessidades da mulher na Polícia Militar, começaram a propor ações e estratégias para recebê-las no curso de formação de sargentos. Do alojamento aos armários para guardar os pertences, das salas de aula ao fardamento, que era composto por uma blusa, uma saia, um salto, um chapéuzinho e uma bolsa para condicionar o nosso armamento. Tudo foi pensado para nós e até hoje o é. No ano passado, como uma das estratégias do comando, foi estudado um colete à prova de balas para a nossa e uma arma menor que pudesse atender a nossa mão que às vezes é menor e o armamento pudesse ficar melhor acondicionado na nossa mão. A decisão de incluir a mulher nas fileiras da corporação foi um olhar prospectivo considerando a década de 80, a atuação da polícia militar com foco no cidadão e na participação comunitária. Não foi por mero acaso que o emprego das nossas primeiras policiais foi na região central de Belo Horizonte nas mediações da rodoviária e hoje ocupamos todos os postos e graduações. Estamos nos mais diversos serviços na rádio patrulha, na base de segurança comunitária e no serviço que represento, a patrulha de prevenção à violência doméstica. Serviço este que nos permite, enquanto mulher, criar pontes e caminhar com as vítimas de violência doméstica na rota crítica de forma auxiliar a romper o ciclo da violência doméstica. Nosso maior desafio enquanto policial militar feminina é manter a nossa força e a leveza diante das mais diversas ocorrências e circunstâncias que nos deparamos durante a nossa profissão. e faço aqui um apelo para as vítimas de violência doméstica. Nós precisamos de políticas públicas que apoiem, que busquem, que acolham essas vítimas, que muitas vezes existe uma dependência emocional muito grande que não permite a ela romper com esse ciclo. E faço um apelo para as mulheres vítimas de violência que estão na invisibilidade dos lares. Não se calem, denunciem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Deise. Convidamos agora a senhora Denise de Paula Romão, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Cindy Ute e dirigente da CUT Minas. Obrigada. Queridas, nós aqui da mesa vamos pedir aqui desculpas pela indelicadeza de às vezes cumprimentar e já convidar a outra para poder falar, porque o nosso tempo aqui somos 77, nós queremos ouvir todas, mas então nós vamos aqui à medida em que uma encerra a gente já convida a outra, vai tomando posicionamento ali e a gente vai cumprimentando. Queremos ir à feira. Exatamente. O pessoal da feira que está nos assistindo também, aguarda que nós vamos todas para aí. Também quero ir à feira. Vou pedir licença, cumprimentar as deputadas, presidentas de comissão, saudar as três companheiras que estão compondo essa belíssima mesa de mulheres. Vou pedir licença também para quebrar o protocolo, porque protocolo é uma palavra masculina, e nós hoje, como estamos aqui ocupando o espaço com a nossa pauta, nós vamos quebrar o protocolo. Eu aprendi no Vale do Jequitinhonha que tudo lá no Vale é celebrado cantando. a luta, a alegria, a tristeza. Então, eu quero convidar vocês. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Obrigada, gente. Palmas para nós. Quero dizer que esta casa deveria ser a casa das 77 mulheres, de 77 mulheres deputadas. Mas não só de 77 mulheres deputadas. 77 mulheres deputadas comprometidas com a política para o bem comum. 77 deputadas que pensem na vida do povo e que pensem em políticas públicas para melhorar a vida do povo. E nós temos a oportunidade, nesse ano de 2022, cada uma com a sua candidatura, de trazermos mais mulheres para esta casa, para que nos respeitem, para que não nos expulsem e para que a gente ocupe o lugar da política que nós merecemos e devemos estar. eu sou a Denise de Paula Romano, sou professora, trouxe aqui a bandeira do meu sindicato, que é o Sindicato Único das Trabalhadoras em Educação, trabalhadoras e trabalhadores, mas hoje eu vou dizer trabalhadoras também, trabalhadoras em educação da Rede Estadual de Minas Gerais. A nossa palavra é o piso salarial. E eu queria dizer que nós sofremos violências na escola também. Nós sofremos violências na escola, nós sofremos violências como mulheres, professoras, trabalhadoras em educação que lutam pelas suas melhores condições de trabalho. Nós sofremos violências dentro de todos os espaços em que nós estamos. e eu me lembro da primeira, uma primeira atividade que eu fui participar, já concluindo, representando o Sindicato Único. Foi feito um cartaz e queriam me apresentar no cartaz. E colocaram Denise, esposa, mãe e sindicalista. E eu disse não. Eu sou mãe, tenho companheiro, mas não é isso que me define como coordenadora do meu sindicato. O que me define como coordenadora do meu sindicato é que eu sou uma professora, uma professora negra, uma professora que está na coordenação do maior sindicato do Estado de Minas Gerais. E nós não podemos nos silenciar, porque sempre querem deixar claro que nós estamos atrás de algum homem e nós não estamos atrás de nenhum homem. Não tem nenhum homem que nos traz aos espaços em que nós estamos. É a luta coletiva, é o compromisso de construção coletiva que nos traz para esses espaços. E, para finalizar, Minas Gerais precisa de um governo que pense nas mulheres, que pense nas professoras, que pense nas trabalhadoras, nas mães solo que têm nesse Estado, de um governo que possa voltar a sonhar e que faça para o povo e não para os empresários, não para os milionários como nós temos enfrentado aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Convidamos a senhora Dirlene Marques, ela que é professora, militante feminista dos movimentos sociais e integrante da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e do 8M Unificado da região metropolitana de Belo Horizonte. Gente, a Dirlene está por aí? Ela estava aqui agora, eu vi ela. Ah, está aguardando ali, joia. Dirlene, daqui nós não vimos não, viu? Obrigada. Cumprimento a mesa, as companheiras homenageadas. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço que representa a diversidade das mulheres, mas não só isso, é a diversidade que normalmente todos os movimentos que eu trabalho trabalham com essa diversidade. Bem, eu não vou falar aqui muito das pautas do movimento que eu atuo, porque isso já está um pouco na carta que foi aqui colocada. Porque a minha vida inteira, na realidade, eu me assumi como socialista e feminista, como profissão sou economista. e sempre participei de organização como esta, onde tem a representação das diversidades de posições e da diversidade territorial e da diversidade que todas nós e a sociedade brasileira tem. Como foi o caso da luta da amnistia, como foi o caso da construção de partido político de esquerda, da auditoria da dívida e da alca, e atualmente eu estou no 8 de março unificado e no polo socialista e revolucionário. Mas sempre estamos nessas pautas, nesses espaços, lutando contra o capitalismo e contra o machismo. Estamos vivendo hoje uma crise tão profunda que construir o socialismo se impõe como uma necessidade. Não é mais nenhum sonho, mas é uma necessidade para todos nós que lutamos para preservar a humanidade. E para nós, feministas e socialistas, sabemos que só nos resta um caminho. É o caminho que tem de organizar a nossa sociedade, de investir na mobilização por direitos e só assim conseguirmos derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo. Foi esta pauta que o 8 de março unificado levou para as ruas no Dia Internacional das Mulheres, que é o dia 8 de março. Por isso, faço desta homenagem que aqui eu estou representando, uma homenagem para todas as mulheres que participam do 8 de março unificado. E em todos os espaços que eu estou, eu gosto de levar algo que é, para mim, representa essa luta contra o machismo e o capitalismo. Vou aqui colocar uma música imitando a Denise, mas... Mas é a Internacional Socialista que eu acho que representa todas aquelas feministas que estão na luta por direitos, na luta por uma outra sociedade. Estamos juntas, vamos construir uma outra sociedade. Obrigada. 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 Convidamos agora a senhora Edvige Slempe, administradora e coordenadora geral do coletivo Mães pela Liberdade. Boa tarde a todas, todos e todes. Todes é um pronome neutro. Bom, eu agradeço o convite que nós recebemos da mesa dessa iniciativa tão importante que é essa plenária sempre viva. Eu sou coordenadora geral deste coletivo Mães pela Liberdade. A minha palavra, inclusive, é a liberdade estampada na nossa logo porque esse coletivo é constituído de mães e também pais, de filhos LGBTQIA+. Nós acreditamos, e isso está estampado também na nossa camiseta, que quando o amor transborda se transforma em ação. Eu sou mãe de uma filha trans. Foi dito e lido aqui que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. A expectativa de vida de vida da minha filha hoje com 26 anos de idade é 35 anos apenas. Então, não é fácil para uma mãe saber quando seus filhos, suas filhas e filhas estão na rua, principalmente se tem, são da população LGBTQIA+, elas estão sujeitas hoje de forma recrudecida a LGBTfobia, a transfobia. A questão da segurança é uma pauta presente no nosso dia a dia. Então, o nosso coletivo acolhe as mães e também pais que, no primeiro momento, quando elas têm o impacto de seus filhos chegam, a minha orientação sexual é essa, ou a minha identidade de gênero é esta, há um impacto inicial para essas famílias. muitas vezes esse impacto é fruto de um preconceito que a sociedade tem de exclusão, de tentar fazer com que os corpos de nossos filhos não sejam aceitos. Nós somos mães pela liberdade que nós esperamos e acreditamos que essa diversidade ela é parte, ela é humana. Nós queremos que nossos filhos vivam, possam sair e não sejam agredidos não sejam mortos por causa de sua orientação sexual ou por causa da sua identidade de gênero. Então nós, mães, pais, avós, tios, acolhemos esses filhos, nós acolhemos essas mães, dando força para elas, formando essas mães para que elas possam estar juntas aos seus filhos. Essa é uma luta de todas nós. O nosso coletivo atua em todo o estado de Minas Gerais. Atualmente, estamos presentes em 36 cidades do estado. Fica aqui o convite a todas as mães que tenham filhos LGBTQIA+, a entrarem neste coletivo, Mães pela Liberdade. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos, Edviges, seguindo, inclusive, a orientação do Papa Francisco, acolhemos nossos filhos. Convidamos agora a senhora Elivânia Felícia Brás, ela que é advogada, presidente da Associação Mulheres em Ação de João Molevade, AMA, e vice-presidente da... 75, não sei como pronuncia, você fala lá no microfone, por favor, subseção da OAB Minas Gerais. Boa tarde a todas. Como a Ana Paula me apresentou, eu sou Elivânia Brás, presidente da AMA, Associação Mulheres em Ação de João Molevade, e vice-presidente da 75ª subsessão da OAB de João Molevade. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora dessa plenária, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, para mim é uma alegria, uma honra imensa, imensas, estar aqui hoje nessa plenária. Eu, como a Ana Paula disse, eu estou presidente da AMA, Associação Mulheres em Ação de João Molevade, criada no ano de 2012, exatamente pela ausência de mulheres no nosso legislativo municipal. E hoje, dez anos depois, continuamos sem uma mulher no nosso legislativo municipal. Então, é muito importante para nós estarmos aqui, nesse momento, nesse espaço, participando desse movimento. É preciso que nós, mulheres, percebamos a importância de participarmos ativamente da política. Além do voto, nós precisamos de mais participação nos espaços de poder, nos debates políticos. Nós trabalhamos na AMA com a formação e empoderamento das mulheres e, em maio de 2020, em razão da pandemia, como vários outros movimentos, nós criamos um braço da AMA chamado Basta, um coletivo de psicólogas e advogadas voluntárias para acolher e orientar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Como já disse o pensador Sérgio Vaz, não devemos confundir briga com luta. Briga tem hora para acabar. Uma luta é para a vida inteira. Mais mulheres na política significa mais política para as mulheres, por mais representatividade, igualdade e respeito. meu muito obrigada. Convidamos agora a senhora Valéria Morato, presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Simpro Minas. Boa tarde. Quero cumprimentar cada uma que está aqui hoje através das nossas três representantes nesse parlamento que estão aqui, Ana Paula, Bia e Leninha. Eu fico muito feliz em participar dessa plenária sobre a importância da representatividade das mulheres na política. Eu sei o quanto isso é caro para nós. A baixa representatividade nas mulheres, tanto nos legislativos e executivos, acaba por se traduzir na ausência de políticas públicas que nos atendam. E aqui eu falo especialmente sobre a mulher trabalhadora. A mulher que cumpre três jornadas. A mulher que não encontra suporte na família, na sociedade ou no Estado para que possa viver com dignidade sua vida pessoal, o seu trabalho e a sua maternidade. Que enfrenta preconceito no trabalho por ser mãe, mas que chefia quase metade das famílias brasileiras. Que não encontra creche para os filhos e se desdobra no subemprego. Que, depois de longas jornadas de trabalho, ainda cuida do lar. Milhões dependem de empregos precários e informais ganhando menos e tendo que sustentar as suas famílias. Elas estão em maior risco de pobreza e exploração. Um levantamento do Censo de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas Social mostrou que 47% das mulheres do nosso país vivem em situação de insegurança alimentar. Como fazer com que essa mulher trabalhadora, mas que não tem seus direitos garantidos, tenha atuação política e social? Precisamos lutar por ações afirmativas e por políticas públicas que mudem esse cenário. Que proporcionem às mulheres acesso à educação, ao emprego decente, à saúde de qualidade, à segurança. Nós precisamos da revogação da reforma trabalhista, que agravou a precariedade das relações de trabalho e retirou direitos que traziam estabilidade e segurança. Eu saúdo a todos e todas que estão dispostos a fazer essa discussão e que acreditam na importância da atuação das mulheres em todas as instâncias de participação e decisão. Só assim teremos uma sociedade mais justa para todos. Fora Bolsonaro! Vamos receber agora e ouvir a professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do programa Para Elas, Por Elas, Por Eles e Por Nós. Ela fará uma participação remota, é a querida professora Elza Melo. E eu quero registrar aqui, gente, a satisfação, a alegria de recebermos a professora Elza. Falará conosco do hospital, recentemente passou por um transplante renal e estar aqui vigorosa, firme e garantindo a participação, a luta e a defesa de nós mulheres. Oi, gente. Se eu chorar, vocês me perdoem. Eu estou aqui, ela já falou, estou de um leite de hospital, eu fiz um transplante com graves complicações, mas eu queria estar aqui com vocês para expressar a minha solidariedade e dizer que estou sempre e estarei sempre com vocês. As coisas por aqui, elas não estão muito fáceis e levando para um cenário mais amplo, elas não estão fáceis para ninguém. Mas eu também sei que mesmo nas condições mais adversas, nós sempre somos e estamos sempre vivas. Eu sou a professora Elza, coordeno o projeto para elas que cuida de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, venham elas de onde vierem, seja elas quem elas forem, estejam elas aonde elas estiverem. é um projeto que participa e que luta com as mulheres por seus direitos, que desenvolve sempre junto com elas processos que contribuam para a promoção da sua autonomia na luta por uma, pela superação da violência, da opressão, da desigualdade, da exclusão. estamos nessa luta porque sabemos que com ela e estaremos sempre nessa luta até que cada uma e todas as mulheres assumam com plenitude e de fato o papel social, político, econômico e cultural que lhe cabe e que ela pode e deve ter em toda a sociedade. eu tenho a mais total convicção de que essa luta implicará a justiça universal para todos os seres humanos no planeta Terra. Espero estar com vocês muito em breve, mas quero contar para vocês que as bravas mulheres do Para Elas já estão todas aí nesse evento participando aí dos bazares e participando conosco dessa luta que não pode terminar enquanto houver uma só mulher em condição de violência e vulnerabilidade. Beijo para vocês, obrigado por me permitirem estar aqui nessas condições e até breve porque espero estar sempre aí com vocês. Beijos. Bom, gente, após essa fala forte, inspiradora, de esperança que a professora Elza traz para a gente, nós vamos agora aproveitar a oportunidade e vamos fazer uma foto aqui do nosso plenário. Todas vocês estão com uma hashtag e a gente gostaria que essa hashtag pudesse ser levantada para que a gente pudesse deixar registrado na nossa foto todas as mensagens que estão traduzidas também na nossa carta de intenção. Eu vou convidar às senhoras deputadas para que nós possamos nos posicionar juntos as nossas representantes aqui das mineiras para que a nossa foto possa ser uma foto completa com todas nós. Não é? Exatamente. Você acompanha direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a plenária final do Sempre Vivas. Ciclo de debates virtual Sempre Vivas aconteceu em março promovido pela Assembleia Legislativa para marcar o Dia Internacional da Mulher. A plenária final ela deveria ter sido realizada no dia 11 de março mas em função da pandemia ela foi transferida para o dia de hoje e está acontecendo de forma presencial aqui no plenário da Assembleia. Hoje as cadeiras aqui do plenário elas estão ocupadas pelas deputadas estaduais e também por lideranças são cerca de 70 lideranças são cerca de 70 lideranças femininas de todo o Estado e de várias áreas. e todas essas lideranças elas estão falando elas estão tendo seu momento de fala na tribuna do plenário e fazendo reivindicações em várias áreas são reivindicações por mais representatividade saúde educação segurança em especial também contra a violência contra a mulher você vê imagens deputadas da Assembleia Legislativa e este deste ano um dos assuntos aliás o assunto principal do Sempre Vivas em 2022 foi a representatividade feminina na política e um dado interessante é que as mulheres são 53% do eleitorado brasileiro no entanto a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também o Senado tem apenas 12% de representantes são mulheres apenas 12% dos ocupantes do Senado da Assembleia Legislativa são mulheres e no caso da Câmara dos Deputados 15% 15% dos deputados federais também são mulheres aqui ainda na Assembleia Legislativa você vê a imagem do plenário agora no espaço democrático José Aparecido de Oliveira nós temos você vê a imagem espaço democrático José Aparecido de Oliveira durante todo o dia uma feira com produtos expostos por mulheres são 56 expositoras de todo o estado são 28 barracas com alimentos com produtos artesanais e essa feira ela fica até as 6 da tarde aqui na Assembleia Legislativa Roldas Bandeiras no espaço democrático José Aparecido de Oliveira voltando então aos trabalhos vamos acompanhar Boa tarde a todos a Ana Paula já me apresentou a minha filha foi vítima de feminicídio pelo ex-namorado dela na minha frente e eu sofri a tentativa de feminicídio por tentar defender a minha filha então eu venho aqui falar que a lei Maria da Penha precisa de mudanças urgentes e quero dizer que o estado não apoia a família vítima de feminicídio o governo não nos apoia os postos de saúde não tem condição de nos acolher se você não tiver condições de ter um tratamento de fazer um tratamento digno você fica a Deus dará você enlouquece porque você perdeu uma filha na sua frente não é fácil você ter que pegar sua filha morta na sua frente a sociedade não te ampara o feminicídio não é brincadeira e o feminicídio começa com sinais infelizmente nós não percebemos todo o agressor ele começa psicologicamente e nós não vemos isso a família do agressor ela não passa isso para você para a família da vítima ela acoita o agressor infelizmente temos que mudar isso no país e temos que ter sim mais mulheres na política mais mulheres que vão fazer a diferença que vão mudar as nossas leis não mulheres para sentar e só ganhar dinheiro quando eu conheci a Ana Paula eu tive esperança de mudança porque eu vi que ela coloca a mão na massa então não pense que o Estado faz alguma coisa por você porque ele não faz nada para o feminicídio nada para a vítima de violência nada para a vítima de violência doméstica delegacia de mulher não te acolhe não acolhe vítima nenhuma simplesmente ela vai lá e faz uma queixa tem uma medida protetiva que não te protege eu tenho acompanhado várias vítimas e não são protegidas tem morrido mulheres com a medida protetiva e o que que adianta a medida protetiva é apenas um papel muitas mães deixam seus filhos e o Estado não dá uma renda para mães nenhumas o Estado não acolhe os filhos da vítima de feminicídio e o feminicídio mata todos os dias três, quatro mulheres em todo o Brasil isso aqui não é só para Minas Gerais eu tenho conversado com mães do Brasil todos todas querem justiça temos sim desculpa eu ultrapassei mas eu vou falar temos sim uma proteção dos direitos humanos para os presos mas não temos direitos humanos para a família que sofre feminicídio nós não temos isso e os presos os assassinos tem direitos humanos isso é justo é uma lei justa não é agora mesmo a família luta por visita o assassino da minha filha então vai ter visita eu não vou carregar um neto da minha filha nos meus braços o pai do assassino vai carregar um neto do filho dele nos braços dele é justo essa lei é justa o assassino defama a sua filha no júri popular é justo o assassino tinha que entrar mudo e sair calado cadê a justiça do país cadê os governadores cadê o presidente não tem esse é um país que precisa mudar e as mulheres precisam saber votar porque nós somos a maioria mude a maneira de votar o pensamento de votar obrigado Fernanda 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 por favor nós vamos convidar agora Franciele Vieira Cabral ela que é uma jovem tatuadora artista e grafiteira a Fernanda Bom, primeiramente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita felicidade que eu ocupo esse espaço de fala e de representatividade da mulher artista, da juventude e da arte de rua. Muito prazer. Eu me chamo Franciele Vieira Cabral, tenho 20 anos de idade, como Ana Paula mesmo citou, sou tatuadora, muralista, pintora, grafitora, artista. E hoje eu venho falar da principal problemática enfrentada atualmente pela minha classe. Afinal, tem-se como principal adversidade a falta de apoio e de incentivo de projetos que nos capacite e nos estimulem, não só artisticamente, mas também financeiramente. E que esses projetos também nos ensinem sobre empreendedorismo, gestão de negócios, tendo como foco principal o trabalho autônomo, fazendo-se, então, da nossa profissão. Então, dessa forma, projetos nessa temática tornam-se extremamente necessários para esse público que muitas vezes é marginalizado, banalizado e pouco favorecido. O artista é nada mais do que o intérprete da vida no qual corporifica a arte. Dele, cria-se o mistério no qual é indecifrável. E da mulher artista, a arte surge como um gesto materno, onde carrega no colo os sentimentos e transcede para o mundo em forma abstrata. Para ela, não representar significa morrer. Ela somos nós, que percorremos entre séculos e ousam nos silenciar em fração de segundos. Obrigada. Eu passo agora a presidência dos trabalhos para a deputada Beatriz Serqueira. Dando continuidade, nós queremos convidar agora a professora e vereadora em governador Valadares, Gilza Santos. A licença dos mais velhos e dos mais novos. Quero cumprimentar a presidenta Ana Paula, Beatriz Serqueira, a deputada Leninha também, a deputada Andréia, que precisou se ausentar. Eu quero pedir licença à mesa para cumprimentar as minhas assessoras que estão ali em cima, Vera Lucia, a Babi Nino, que são mulheres que me acompanham e fortalecem minha caminhada. Na figura delas, cumprimento a cada uma de vocês que estão nas frentes de luta em nossas cidades, em nossas comunidades e movimentos. Estou bastante nervosa, gente. Esse lugar do nervosismo é do tamanho da responsabilidade que a gente assume. A amiga me disse ali, você não está sozinha, foram muitas contigo para aquele lugar, para falar. Então eu vou falar de todas elas, por todas elas, com todas elas. Em nosso país somos a maioria da população e não devemos ser minoria em lugar nenhum, especialmente nos lugares de representatividade, nos espaços representativos, legislativo, executivo. Devemos ocupar. Quem cede a vez não quer vitória. Não recuaremos. Somos 34% de vereadoras pelo país. Mas em Minas Gerais, ainda temos 188 municípios sem nenhuma representação de mulher. Nenhuma mulher ocupando uma cadeira legislativa. das eleitas que se posicionam firmemente, que fazem a defesa, representam o cargo que ocuparam, sofremos diversas violências, da interrupção da palavra à interrupção da vida. Marielle, presente. Por mais mulheres na política, por mais políticas que garantam as mulheres eleitas, que permaneçam em seus cargos, que tenham sua vida protegida e que puxem outras mulheres, para que esse número equipare ao lugar de representatividade com essas casas espalhadas pelo nosso país, requer que nós sejamos vozes que coam por Minas Gerais e pelo Brasil, pelo mundo. Axé. Gente, vocês perdoem essa metodologia do abraço, que foi instituído pela mesa diretora, sem estar previamente no regimento interno. É porque o afeto, em termos de violência e desesperança, revolucionário. E nós não encontramos nem abraçamos muitas mulheres no dia a dia da Assembleia Legislativa. Então, vocês perdoem essa ação fora do regimento interno da casa. Queremos convidar a jornalista, servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e representante do Coletivo de Mulheres da Assembleia, Graziele Mendes. Boa tarde a todas. Obrigada, deputadas, pelo espaço. Bom, o Coletivo de Mulheres da LMG que eu represento aqui hoje, ele fala por todas as trabalhadoras dessa casa. Servidoras efetivas, de recrutamento amplo, terceirizadas, estagiárias, adolescentes trabalhadoras. Faço questão de dizer isso porque o cerne da nossa demanda, das nossas pautas, é justamente equidade. Um olhar de equidade para as nossas pautas, um tratamento institucional que leve em conta a equidade. Nós não podemos perder de vista esse conceito porque ele leva em conta as nossas diferenças. Nós não somos mulheres iguais e não somos mulheres iguais também aqui dentro, com oportunidades e acesso iguais. A Assembleia Legislativa de Minas avançou muito nos últimos anos com espaços e criação de canais institucionais de acolhimento, discussão e encaminhamento das nossas demandas, como a própria Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que realiza esse ato histórico aqui hoje, a Procuradoria da Mulher, e meios e mecanismos de encaminhamento de denúncia, acolhimento e resolução de casos de assédio dentro da Casa. Diga-se de passagem fruto de uma memorável mobilização do nosso coletivo, das servidoras e servidores da Assembleia. Mas a gente precisa se perguntar e a Casa precisa perguntar às mulheres dessa instituição quais delas conhecem esses canais, acessam esses canais e, mais importante, se sentem seguras, confiantes para acessar todos esses meios de acolhimento. Se nós pensarmos num dos vínculos mais frágeis entre nós, e frágeis do ponto de vista socioeconômico e das relações de poder, que essa é uma Casa pautada por relações de poder, ainda que equilibradas pela participação popular, nós temos, por exemplo, as colegas da limpeza. É preciso perguntar a elas quais desses canais elas conhecem, acessam e se sentem seguras para acessar, porque, sem isso, nós não caminhamos juntas. Nós queremos todos esses avanços, deputadas, mas com todas as colegas andando juntas. sem deixar nenhuma delas para trás. Obrigada. Queremos agora convidar a quadrinista e ilustradora Ana Abranches. Obrigada. 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 Boa tarde, deputadas. Boa tarde a todas que estão aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter a oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma surpresa, porque, sinceramente, eu não me acho tão incrível quanto todas essas mulheres que estou vendo aqui hoje, mas eu acho que essa é a melhor parte desse evento, celebrar as mulheres comuns, porque nós somos trabalhadoras, nós somos sinônimos de força e resiliência. E estar aqui é mais do que nascer menina, é mais do que nascer com útero, é abraçar uma luta coletiva, é se tornar mulher ao longo da vida. E essa luta é principalmente das mulheres artistas, das mulheres quadrinistas, que todos os dias enfrentamos um mundo onde, majoritariamente dominado por homens, nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Me alegra, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo com essa pandemia, trazer lazer, momentos de alegria para as pessoas. E me alegra também estar aqui sendo a voz, mesmo que por um minuto, sendo a voz dessas mulheres artistas, em que, em meio desse governo que todos os dias tenta nos sabotar, nós não seremos esquecidas. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos e devolvo a presidência dos trabalhos à nossa presidenta, Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Beatriz. Hanna, obrigada pelas palavras. Aproveitar aqui e registrar e deixar meu abraço para minha querida professora Mônica, assistente social Mônica Abrantes, para minha professora na PUC Minas. Leve meu abraço a ela, por favor. Eu não preciso, está ali em cima, Mônica Abrantes me apareceu. Obrigada, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos ouvir agora, de forma remota, a querida também companheira, Ellen Perrella, ela que é coordenadora da Rede de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, do Alto do Jequitinhonha e integrante da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais. Boa tarde, deputada Ana Paula. Boa tarde, deputada Beatriz Sirqueira, deputada Leninha. É uma honra e um prazer estar com todas aqui, mesmo que de forma remota. Foram longos meses de trabalho, né, deputada, com a comissão, e ver essa casa lotada de mulheres, essa pluralidade, é muito importante, muito significativo. É uma honra participar com todas vocês, mesmo que de forma remota. Eu não posso deixar de, nesse momento, trazer que espero vê-las várias das mulheres presentes aí, na próxima legislatura, e trazer também um pouquinho da pauta que eu sempre falo nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a importância da interiorização das políticas para as mulheres, principalmente as mulheres em vulnerabilidade, em situação de violência. Falo do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente do Alto Jequitinhonha, E a nossa região tem uma carência, como vários outros locais do Estado de Minas, dos municípios de Minas Gerais, de políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres, das meninas, vítimas de violência, de todas as formas. Então, fica aqui o meu registro e o meu apelo à Casa Legislativa e às deputadas, às futuras deputadas, eu espero ver essa Casa repleta de deputadas ano que vem, para esse olhar, essa atenção, esse carinho para o interior de Minas Gerais. É muito importante as mulheres do interior estarem amparadas com todas as políticas públicas de emprego, de segurança, enfim, de todas as formas. Nosso muito obrigado à parceria de sempre, em especial da deputada Ana Paula, que preside a comissão, sempre viva, por esse olhar e essa atenção para o interior de Minas Gerais. Obrigada, deputada. Obrigada, Helen. Fala direto de Diamantina. Vamos convidar agora a Yara Pimentel, ela que é professora e vereadora do município de Montes Claros. Vereadora Yara Pimentel. Boa tarde a todas. Todos e todes. Eu quero saudar essa mesa potente, as nossas deputadas, que, num ato revolucionário, uniram nessa Casa mulheres que lutam por terra, teto, por trabalho, por dignidade, por direitos, e fazem a defesa da democracia. E, dessa forma, eu saúdo a todas presentes nessa tarde. Senhora Presidenta, a palavra que me foi reservada foi resistência. Essa palavra tem muito a ver conosco, com todas as mulheres, em especial, de onde eu venho, as norte-mineiras. Isso porque nós enfrentamos, muitas vezes, o coronelismo, nós enfrentamos a violência institucional, mas muito próximo da gente. Eu quero usar esse espaço para saudar as mulheres das ocupações. E, nesse espaço, eu quero lembrar a ocupação Marielle Franco, lá em Montes Claros. Nós, companheiras que lutam e que resistem, que lutam pelo direito de existir, de comer, de ter um teto. Elas não estão sozinhas. Nós estamos juntas nessa luta. Quero saudar, em especial, também, as professoras e dizer ao governo do Estado e aos municípios, aos prefeitos, que nós, professoras, resistimos esse tempo todo e resistiremos. Resistiremos e resistimos à precariedade, resistimos e resistiremos, lutando pelo pagamento do piso salarial nacional na sua integralidade e contra esse projeto, mãos dadas, que propõe a precarização, a municipalização. Seguimos juntas aí nessa luta por direito, por trabalho. E nós seguimos também nessa mesma toada, lutando pela democracia. Esse ano é ano de virada. Muito bem. Convidamos agora a senhora, querida amiga, Isabel Cristina de Lima, Lisboa, integrante do Coletivo Municipal de Mulheres, do Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte e da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Minas Gerais. Obrigada. Boa tarde, queridas amigas de luta, do plenário, da galeria, amigas da mesa, todas três de Andréa de Jesus, companheiríssimas das várias lutas. Estamos juntas nesse dia importante. E aí eu vi minha frase, que ela me despertou, uma questão recorrente. A gente que luta, o Brasil hoje é um exemplo de um dos piores países na representatividade de mulheres. E a gente sabe, sabendo dessa questão, nós que somos mulheres da política, que fazemos política, somos mulheres que tentamos articular várias mulheres do poder, e somos mulheres que tomamos partido e por isso estamos militando, não podemos ficar caladas com essa discussão. A violência política de gênero, que vitimou, que vitimou não, que tentou vitimar a nossa presidenta Dilma, com adesivos em carros, Isa Pena, companheira também importante, Manuela Dávila, com ameaça à sua filha Laura. E outras mulheres aí pelo Brasil atingem principalmente as mulheres negras e LGBTQIA+. Essa é uma discussão que a gente não pode permitir mais. São tentativas de assédio sexual, assédio moral. Até da nossa roupa falam. Tem deputadas na mesa, inclusive, pela cor da roupa vermelha, foram criticadas em plenário. A cor vermelha representa uma posição política também, mas fazem isso conosco. Fazem isso com os homens? Fazem isso com os homens que estão aqui? Não fazem, não. Fazem isso conosco, mulheres. As meninas já foram ameaçadas de morte, ameaçadas de espancamento. Algumas pela cor da pele, outras pela razão de existir. A maioria de nós é isso. Então fica aqui meu pleito para a Assembleia Legislativa com vocês, hoje, graças à presidência da sessão. O pedido, sim, não vamos assinar. Nós não vamos nos calar, não vão nos silenciar. Então preste atenção, deputados, todos, colocar, impedir, silenciar as mulheres vítimas de violência. É outra violência. Nós vamos estar atentos a mulheres. Esse ano é o ano de eleição. Então eu queria terminar dizendo, esse é o meu pleito, além do pleito de fora Bolsonaro, e leva o Jema junto, porque nós queremos um país de fraternidade, de igualdade, e voltar com os direitos das mulheres. E a minha faixinha é bem a representação disso, mais mulheres no poder. Beijo para todas. Estamos na luta. Muito bem, Bel, muito bem. Vamos convidar agora a senhora Maria Helena Fornoga dos Santos. Ela que é pastora, e na pessoa dela eu aproveito para registrar a participação da nossa colega deputada, delegada Sheila, que registrou aqui conosco os motivos da sua ausência, não pôde estar conosco, mas envio aqui os cumprimentos para todas as mulheres aqui presentes. A senhora Maria Helena Fornoga dos Santos. Quero dar uma boa tarde a todos, a todas, nossas amigas deputadas, que o Senhor abençoe vocês. Com licença da nossa deputada, eu quero mencionar alguns agradecimentos a essa homenagem, gostaria de, nesse momento, de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, Deus, por tudo que tem dado e me abençoado. porque a palavra hoje é dignidade. Um dia, eu não tinha nome, não tinha endereço. Eu venho de uma periferia, do barro Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu venho do tráfico, eu venho da maconha, eu venho da cocaína. Não tinha família, o Senhor me permitiu. Com licença, nosso deputado, meu esposo, agora me abraçou, ao qual 26 anos juntos, com três filhos, Isaac, Ronaldo e Lucas. Nossa deputada Sheila, tem reconhecido nosso trabalho, de Juiz de Fora, ao qual nos deu oportunidade, está aqui, nesse plenário, dizendo que você é um milagre. Nós somos um milagre. Juntas somos mais fortes. Deputadas, delegadas, mulheres, guerreiras, uma só força, um só momento como esse. Com mais uma licença, quero aplaudir todas que estão aqui, que vocês são um milagre. Quero aplaudir vocês, que vocês ficam com a classe de pé, quero aplaudir a sua vida, porque eu sei que juntas vamos conseguir alcançar política, plenário, alcançar mulheres que estão lá fora, que precisam dessa voz feminina, não só pastora, mas você que está aí, sentada, na sua casa, assistindo uma live como essa. Aqui é importante, porque um dia, o Senhor, o Senhor, o que este lugar, você está aqui, agradeça a Deus. Eu quero aplaudir a tua vida e dizer que você é um milagre, que o Senhor conta contigo, não só o Senhor, mas todas nós, nem de credo religioso, nós somos um milagre da parte de Deus. Eu quero aplaudir a tua vida, porque eu creio que em breve, muito em breve, mulheres estarão de pé e vão permanecer. Só você decidir, em nome de Jesus. Muito bem. Vamos convidar agora a senhora Isaura Madalena, ela que é conselheira de saúde em formação, com formação em gestão pública e aposentada na área da educação. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas e a todas. A nossa deputada Ana Paula, a Bia. Gente, que emoção estar aqui. Eu falo com muita emoção porque o que eu vi aqui a Fernanda Fernandes falar me emocionou tanto porque eu sou uma mãe solo, uma corrupção, uma mãe adotiva. E quando eu vejo uma mãe clamar tanto quanto aquela, eu me sinto fraca da memória, eu me sinto adoecida. E é por isso que eu me lhe tenho o caminho da saúde para que nós pudéssemos construir na nossa região de Venda Nova um centro de saúde e atenção à mulher para amparar essa Fernanda, que perdeu seu filho e que no SUS, nas nossas unidades de saúde, nós não temos quem a ampare. Nós não temos psicólogo, nós não temos assistente social. e quando tem, é uma para atender várias das regiões. E por isso nós derrubamos com muita luta, nós conselheiros de Venda Nova, nós militantes da comunidade, derrubamos a tal de maternidade leonina, que tanto foi propagada internacionalmente, nós derrubamos isso para acolher, para criar um centro de atenção para que nós mulheres, independente se somos pretas, pardas, brancas, nós criamos para todas as mulheres de Belo Horizonte. E isso espera você, Fernanda. E conto com o auxílio, com o apoio das nossas deputadas, para que nós não tenhamos aquilo que nós vimos essas semanas aí que passou. Uma mãe, ao dar à luz, ao invés de ser acolhida num leito, o seu filho se arrede, se debruçou na terra, levou 11 pontos na cabeça. A terra não espera ninguém ao nascer, mas sim quando ele deixar de respirar. E é isso que nós repudiamos e não aceitamos lá em Venda Nova. E esperamos você, Fernanda Fernandes, porque não só você, mas a todas as mulheres que assim necessitaram. repúdio a essa maternidade leonina, que estava sendo imposta para uma comunidade onde mais de 300 mil habitantes sendo obrigada a receber uma maternidade de luxo que não cabia na nossa realidade. Portanto, eu me emociono, sim, porque eu vou permanecer na luta para garantir a nós, mulheres, uma saúde com dignidade. E salve Marielle, somos todas Marielle, e vamos caminhar juntas. Ninguém vai tirar de nós a esperança e o direito de ser mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, Isaura. Vamos convidar agora, gente, uma querida participante, trazendo aqui para nós a voz das crianças e adolescentes, das nossas meninas. Vamos ouvir Melissa Maria, ela que é moradora do município de Nova Era. Olá, boa tarde. Como a Ana Paula disse, eu sou a Melissa, tenho 12 anos e sou de Nova Era. Bom, vou iniciar meu assunto falando que há uma grande desvalorização contra as mulheres em diversos setores. Um deles é a educação. Mesmo com esses avanços, ainda há um grande preconceito contra as mulheres. Podemos ver uma situação muito precária em várias escolas públicas de nosso país. Vejo isso, pois sou uma aluna da rede pública e há uma grande desvalorização. E também faço parte de um projeto de robótica que se chama Na Mochila, que, quando iniciei, fui a única menina a participar. Hoje, vejo que influenciei muitas meninas a participar desse projeto incrível. Por isso, sempre devemos acreditar nos nossos objetivos e sempre correr atrás. E a educação é a base de tudo. Gostaria de agradecer a Ana Paula por esse convite e também minha mãe e meu pai por terem me apoiado a chegar até aqui. Obrigada. Vem cá, Melissa. Oi, gente. Que gracinha. Nossa adolescente de 12 anos de idade trazendo para a gente a importância da educação, a importância do curso de robótica que ela participa lá no município de Nova Era. Projeto Na Mochila. Mandar um abraço aqui para o professor Pechincha, que vem desenvolvendo esse trabalho belíssimo lá. Muito obrigada, viu, Melissa? Vamos convidar agora, enquanto a gente se prepara aqui para a foto com a Melissa, a Jade. Ela que é trabalhadora sexual, fundadora e coordenadora do coletivo Clã das Lobas e integrante da comissão IST-AIDS. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Jade está aí? Cadê a Jade? Isso, Jade. Boa tarde. Boa tarde, deputadas. Boa tarde a todo mundo. Vou fazer, tipo assim, uma ratificação quando falam que eu sou trabalhadora e falam que eu faço parte da comissão e a STA, diz, é importante, eu faço. Mas eu também sou conselheira municipal, faço parte do COMEG e faço parte da rede de enfrentamento de violência contra as mulheres e sou fundadora da primeira casa de acolhimento para as trabalhadoras sexuais. Eu estou aqui para fazer, tipo, uma provocação. O trabalho sexual é legalizado? É. Nós estamos na CBO, mas eu vim aqui para provocar as deputadas, as mulheres, para entender que nós precisamos de uma legalização. É regulamentada, nós estamos na classificação, é CBO, é classificação brasileira de ocupação. Então, hoje, é como se fosse a ocupação da mulher ser uma trabalhadora sexual. Por que eu não me chamo prostituta e puta? Porque eu estou lutando pela legalização do trabalho sexual. Porque trabalho sexual é trabalho. É o que nos define, nós somos arrimos de família, somos mães, somos mulheres, votamos, contribuímos com impostos e geramos renda ao redor de onde nós trabalhamos, no meu caso, da Guaicurus. Então, o entorno da Guaicurus é mantido pelas trabalhadoras sexuais. Por quê? Nós deixamos o nosso dinheiro, farmácia, padaria, todo o entorno, nós nos comemos, fazemos compras no supermercado, cabeleireiros. Então, nós também movimentamos a economia do centro. Então, o que eu estou aqui pedindo é para as deputadas, as que vieram, porque agora tem muito povo evangélico que vem, em vez de legislar, achar que eu vou para o inferno, porque eu exerço trabalho sexual, deixa isso entre nós e Deus, a gente se entende. Quem tem que vir para cá é legislar. Então, nós, eu acho que está na hora de criar-se um PL para a legalização do trabalho sexual. E nós estamos chamando vocês para nos chamar, não ser feito por deputados, não sei o quê, tem que chamar as trabalhadoras para criar o PL. Entendeu? Então, eu vim aqui para provocar e chamar vocês para chamar. Nós somos dois coletivos e uma associação aqui em Belo Horizonte. Nos chamem, chamem os trabalhadores para criar um PL, porque nós entendemos a nossa luta. Então, é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Jade. E agora, nós vamos convidar a senhora Joana Maria de Jesus Vilela, ela que é liderança comunitária, foi dos movimentos de associações comunitárias de bairro, é uma lutadora, guerreira, moradora do bairro Veracruz. Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra, dona Joana Vilela. Fui presidente da Associação Amigos e Moradores do Bairro Veracruz por 14 anos. Estou aqui a convite da deputada estadual, Ana Paula Siqueira, quase uma filha, uma grande amiga, e o companheiro de lutas pelos moradores da região leste. Agradeço mensalmente o convite, desta linda homenagem às mulheres, deste movimento sempre viva, que valoriza a participação das mulheres na política e em outras representatividades. O meu muito obrigado a todos e uma boa noite, gente. Vamos convidar agora a senhora Joeliza, aparecida de Brito Almeida, ela que é representante do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, a senhora Joeliza. Boa tarde a todos e todas. Eu venho lá do Norte de Minas, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesta tarde. Obrigada aí às meninas do plenário, Leninha, minha companheira, minha parceira de luta de muitos anos, e agora juntamente na política, em defesa dos nossos direitos e principalmente da nossa cidadania, que tem momentos passados desafiador. Como mãe e mulher, quero aqui, em nome das companheiras trabalhadoras rurais em especial, e todos os povos e comunidades tradicionais, quero aqui lembrar, na condição de mãe, o que a mãe terra tem passado nos últimos tempos. Sei, companheiras, que vocês, não é vocês as causadoras, mas sabemos que vocês são a menoria. Muitos desses desafios passam por essa casa, que é o processo minerário no Norte de Minas. Nossa mãe terra está sendo sangrada no Norte de Minas, e também nos povos indígenas. E isso tem trazido para nós um grande desafio, porque quem somos nós sem a água? A água que é a nossa fonte de vida, é a água que dá-nos a sustentabilidade. Não existe vida sem a água. E isso não tem sido levado em cona do Norte de Minas. E isso tem ameaçado a nossa forma de viver. O projeto agroecológico nosso está sobre ameaça, porque nós não trabalhamos o agrotóxico, mas ele já está na água e está na terra. Como podemos fazer para a gente poder não parar o processo que é necessário, mas também não ser tão agressivo aos povos e comunidades tradicionais? Então, esse é o meu desafio que eu trago a essa casa, para que as pessoas possam rever muitos pontos minerários que estão sendo decididos, que trazem uma ameaça muito grande aos nossos povos. A outra questão que eu trago aqui é o verbo esperançar. Gente, nós mulheres somos a maioria e somos a mãe da outra metade. Então, é nós que somos o dono dessa situação. Então, vamos mudar a nossa forma de votar, vamos mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, principalmente de nos condenar. Nós precisamos ser livres e votar em pessoas que defendem o nosso projeto de vida. E nós somos responsáveis pela vida. Então, se o país nosso está na condição que está, nós também somos responsáveis. Então, vamos repensar e fazer mobilização para que tenhamos o Brasil e uma Minas Gerais melhor. Um abraço a todos e muito obrigada. Vamos ouvir agora a senhora e querida amiga Juliana Normandi, ela que é advogada com atuação no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Queridas mulheres, eu quero registrar aqui, e nós vamos ouvir todas as nossas companheiras aqui. Estamos seguindo aqui pela ordem alfabética, como vocês perceberam. E tem algumas que estão nos sinalizando aqui situações com problema com transporte. Então, algumas a gente está remanejando aqui, está em função dessa solicitação. Mas nós queremos que todas possam ter a certeza de que serão ouvidas. Essa nossa atividade está sendo transmitida e gravada aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com você, Juliana. Aquelazinha, a louca da sua advogada. Muito prazer, meu nome é Juliana Normandi. Tenho a honra de dedicar 17 anos da minha carreira defendendo mulheres. E tenho a honra de estar entre vocês, cada uma com uma luta tão importante quanto a outra. Sim, deputado Arlen, precisamos ser protegidas, mas só seremos quando efetivamente formos ouvidas. É muito isso, Bárbara. Discursos lindos, mas saídas a francesas persistem antes que nos ouçam. Por mais mulheres como você, Ana Paula, que criam lugar de fala para outras mulheres. Obrigada. Fernanda Fernandes, você tem toda a razão na sua fala. Ana, você é muito incrível, sim. Você já nasceu incrível, você é mulher. A minha indignação aqui e manifestação vai sobre o judiciário. Enquanto o judiciário ratificar a supremacia masculina em decisões patriarcais, em suas tentativas de aplicar justiças restaurativas ou menosprezando a capacidade lesiva do agressor, o nosso direito não será efetivado. A mudança de paradigma deve ocorrer nas decisões, evitando a propagação do sentimento de impunidade que vem garantindo ao agressor continuidade de suas investidas contra nós mulheres. lugar de mulher é onde ela quiser e eu espero que nós possamos definitivamente ocupar o legislativo, pois precisamos mudar a legislação. Obrigada. Convidamos agora a senhora Carina Moraes, historiadora e militante da Marcha Mundial das Mulheres. A senhora Carina Moraes, Boa tarde a todas, cumprimento a mesa, cumprimento toda a plenária. Como o tempo é curto e durante a minha fala eu trago alguns trechos do posicionamento nacional da Marcha Mundial das Mulheres a respeito do ano eleitoral e da necessidade de respondermos a esse projeto de morte que se estabeleceu em nosso país. A gente sabe que desde o golpe de 2016, que foi neoliberal, racista e patriarcal, criou-se condições para que em 2018 um genocida assumisse o poder. A catastrófica situação econômica, social e política do país também foi impulsionada pela ascensão da extrema-direita internacionalmente com o apoio das corporações transnacionais, como é o caso da BHP e da Vale, aqui em Minas Gerais, sobretudo, que seguem impunes a tantas violações de direitos, legando milhares de famílias atingidas pela lama tóxica do capital. No Brasil, as privatizações e diversas políticas antipovo, como o congelamento dos investimentos em educação, saúde, assistência social, ciência e tecnologia, vem destruindo o Estado e a soberania nacional. E em Minas Gerais, o bolsonarismo tem costas quentes, né? Vídeo governo Zema, que recém congelou o pagamento de direitos aos servidores, em que, em meio ao contexto de pandemia, encabeçou a aprovação da PEC 55 com a reforma da Previdência, que retrocede profundamente em direitos trabalhistas. A vida das mulheres, principalmente das mulheres negras, só piorou. Vivemos em um país sob a influência do militarismo, do conservadorismo, do agronegócio, das mineradoras e com o apoio da maioria do Congresso Nacional. Olhamos para Minas Gerais, cada vez mais é um campo minado. Cresce a intolerância, as violências de gênero, o racismo e a precarização da vida. Na crise sanitária, foram as trabalhadoras e trabalhadores que atuaram para salvar vidas, apesar de todas as tentativas de destruição do SUS. Nunca deixamos de lutar. Nossa saída foi e segue sendo ir às ruas por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. O momento exige unidade e urgência. E a solidariedade foi e deve ser nossa ferramenta de luta para a reconstrução desse país. Nossa tarefa é derrotar o bolsonarismo. Nas urnas e para além das eleições. Nos municípios e nos estados, combatendo os seus aliados. Para que tenhamos a possibilidade efetiva de lutar pela retomada do Estado Democrático de Direito e construir um projeto popular, feminista, socialista e antirracista para o país. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Muito bem. Convidamos agora a senhora Maria Flor Guerreira, indígena da etnia Pataxó, educadora intelectual indígena, plantadora de árvores e engravidadora de sonhos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom tudo para nós, mulheres de luta, mulheres guerreiras de todos os lugares. Eu sou Maria, Maria Flor Guerreira, engravidadora de sonhos e plantadora de árvores. Sou da etnia Pataxó, Maria como todas as outras Marias que nos antecederam. Então eu estou aqui com as minhas Marias e com as suas Marias. Vim aqui defender não as mulheres indígenas, mas todas nós mulheres, porque em alguma interseccionalidade nós nos encontramos. Porque enquanto tiver uma mãe vendo um filho passar fome, seja de qual cor for, a gente vai sofrer. Então eu não vim aqui esquartejar nada, pedir nada para o meu povo. Eu só peço que nos respeitem, que coloquem na carta indígenas, indígenas, povos originários, tradicionais. Tradicionais não substituem originários, muito menos indígenas. A minha hashtag é o que é para todos nós. Território. Território para nós indígenas não é terra. Território é sentido de pertencimento. Território é onde nós praticamos nossas culturas, nossas ações. E o nosso território, que nós precisamos defender o nosso território afetivo. afeto, não dá para a gente ficar se separando, porque é junto que a gente é forte. Então eu gostaria que tivesse mulheres indígenas na carta, porque tem todas as outras mulheres e está lindo. Mas eu preciso dizer para vocês que nós mulheres indígenas existimos e resistimos e estamos com vocês. E a Serra do Curral precisa ser defendida, porque ela também é mulher. Convidamos agora a senhora Keila Jaqueline, liderança comunitária, que atua no atendimento a crianças e no suporte às mães da comunidade que precisam deixar os seus filhos para trabalhar. Boa tarde a todas e a todos e a todes. Quero cumprimentar essa mesa da deputada Ana Paula Siqueira. Eu quero falar um pouquinho de mim e um pouquinho do meu trabalho. Meu nome é Keila Jaqueline, sou mulher, mãe, avó, negra, moradora da periferia. Três filhos lindos, Marlon, Marcos, Matheus, todos negros. Não é fácil viver em periferia e ter filhos negros. Bom, mas eu quero falar também de um trabalho que é muito importante, que é empregar as mulheres mães, mães como eu, mães solo, mães solteiras, dentro da periferia. Eu participo de um projeto, sou coordenadora voluntária de um projeto, que hoje atende 200 crianças. E aqui, sentada nesse plenário, eu tive a resposta de uma ampliação desse projeto, ainda para este ano, que, além de atender 200 crianças, a capacidade de 200, nós vamos ampliar para ter 350 crianças. E, em tempo integral, com quatro alimentações por dia. Esse projeto chama Centro Infantil MOPES, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E que teve início desse projeto a nossa deputada, Ana Paula Siqueira, que sempre, desde o início, antes de chegar nesse parlamento, de ter um olhar para as comunidades, para a periferia. Então, eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto e falar que, além de atender, eu tenho 40 funcionárias, 40 famílias empregadas dentro da comunidade, e que, nessa ampliação, a gente deve chegar a umas 60 famílias empregadas dentro da comunidade. E isso me alegra muito. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de fazer parte. Mas também tem um histórico aí de mulher que viveu em periferia, que sofreu violência. Eu lembro que, numa noite, ao ouvir a seguinte frase, eu vou ser breve. Abro aspas. Deus, hoje você morre. E, dentro do carro, eu tive que pular do carro em movimento. E, gente, eu não sei, Deus, que me deu força para correr, e correr muito. E hoje eu estou aqui, viva, para contar que, viva e juntas, nós somos fortes. E somos muito mais fortes. Obrigada, Ana Paula, por estar aqui nesta tarde. Obrigada a vocês. Obrigada, Keira Jaqueline. E vamos ouvir agora a senhora Laísa Gomes de Miranda, militante do Movimento dos Atingidos por Barragem. Boa tarde. Vou fazer a saudação às mulheres que estão na mesa e às demais companheiras de luta que estão também na mesa. E, para mim, é um prazer estar aqui. Eu sou Laísa, mais conhecida como Flor, do Movimento dos Atingidos por Barragens. E nós, do MAB, estamos nessa luta, em especial, com as mulheres, já faz muito tempo. Porque, toda vez que acontece algum crime, quem são as mais atingidas são as mulheres. São as que mais sofrem violações de direito. No crime da Bacia do Rio Doce, as mulheres sequer foram reconhecidas enquanto atingidas. Elas não tiveram direito ao auxílio emergencial. Ficou no nome dos homens. E a gente sabe, quando isso acontece, o perigo que é. E, aqui, na Bacia do Paralpeba, com muita luta, muita resistência, a gente conseguiu que o auxílio fosse no nome das mulheres atingidas também. Mas não basta só isso. A gente tem muita luta aí pela frente. Minas Gerais é um estado que a mineração... A gente conhece, não só Minas Gerais, o modelo de mineração no Brasil é predatório, é assassino. E, infelizmente, a vida não vale nada para essas mineradoras. E o crime segue. Nesse período que a gente teve aí das enchentes, as mulheres e as famílias tiveram de novo a lama tomando as casas. A gente vê o crime se renovando. A companheira indígena falou da importância da Serra do Curral e a gente também frisa essa luta. Nós, mulheres atingidas por barragem, não queremos a mineração na Serra do Curral. Chega de mineração. Nós queremos um modelo de mineração em que os povos falem, os povos têm essa autonomia de falar que não querem aqui, aqui não, mineração aqui não. Nós queremos um projeto energético popular. Nós queremos soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Nós não queremos esse modelo de mineração. Nós somos, fora Zema, que compactua com esse tipo de modelo assassino. Nós somos também fora Bolsonaro. Então, nós, mulheres atingidas por barragem, estamos também na resistência. E nós também lutamos pela vida. Somos defensora dos direitos humanos. A mulher quer ver seu povo como classe libertada, recriando o mundo novo, sem ter gente explorada. Mulheres, água e energia não são mercadorias. Obrigada. Obrigada, Laísa. Vamos convidar agora a vereadora da cidade de São Domingos das Dores, líder de bancada partidária e agricultora, Leiliane Laura de Almeida. A vereadora da cidade de São Domingos das Dores e 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 Dores. Boa tarde. Que emoção está aqui, gente. Mulheres, que força que vocês passam para a gente. Cumprimento a senhora deputada Ana Paula Siqueira, no qual eu tenho muito carinho, gratidão e admiração. Pelo trabalho que faz, pela força que tem. Eu cumprimento também a todas as mulheres e as suas representatividades. Cumprimento também, de forma muito carinhosa, a população de São Domingos das Dores, da minha cidade querida. Cumprimento também, com a sua licença, senhora deputada, o meu esposo e meu filho aqui presente. Porque família é base. Eu fico muito feliz de poder contar com esse apoio. Eu sou Leiliane, tenho 36 anos, sou mãe, esposa, agricultora com muito orgulho. Estou vereadora no primeiro mandato na cidade de São Domingos das Dores. Eu escolhi como tema a voz. Por que a voz? Porque, enquanto vereadora, eu tenho que representar a minha comunidade. Eu tenho que representar com fervor, com amor, com compromisso e determinação. Tenho que representar, de forma muito respeitosa, as mulheres, as famílias, as crianças. E até fiquei um pouquinho mexida quando entrei aqui. Até preparei uma forma de falar, mas, enquanto legisladora, enquanto representante da voz da comunidade, da voz das vereadoras do Estado de Minas Gerais, da voz das mulheres na política. Eu não poderia deixar a minha voz calar, senhora deputada. Sabe o que eu senti aqui? Eu senti falta. Falta do quê? Viajei e acordei às três horas da manhã. E como muitas mulheres que estão aqui, certamente estão aqui cansadas, prepararam. Eu recebi o e-mail em dezembro. Então, há muito tempo que eu estou me preparando para estar aqui, como certamente as senhoras também. E eu senti uma falta muito grande dos senhores deputados dessa casa, para nos receberem. Porque nós... Obrigada. Porque nós somos a voz. Nós lutamos com dignidade e compromisso. Representatividade. E hoje eu senti essa falta. E digo a quem perdeu a oportunidade de ouvir cada mulher falando. A adolescente aqui falando, que foi muito importante. As autoridades e, certamente, às vezes esquece que nós mulheres, nós sabemos fazer política. Eu gosto de política e muitas mulheres também gostam. Então, o que eu falo? O recadinho que eu deixo. Nós não estamos sós. Nós estamos sempre vivas. Muito obrigada. Obrigada aos funcionários dessa casa. A todos aqueles da organização que fizeram contato comigo e com as outras mulheres aqui presentes, que nos respeitaram, que foram muito carinhosos conosco. Muito obrigada, senhora deputada, e a todos presentes. Gostaria, senhora deputada, se a senhora me permitir, de entregar um café especial, feito pela mão de uma das agricultoras da minha cidade, que pediu que eu entregasse, porque esse café passou para a mão de muitas mulheres e homens, jovens, porque são muitos grãos para fazer um café especial. Se a senhora me permitir, eu gostaria de fazer a entrega do café, belas cafés especiais, da minha amiga agricultora, Claudiane, e da sua família. Claro, Leidiane. Opa, vereadora. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Gente, ó, café é bom demais. Vou representar vocês aqui no consumo, viu? Bom, vamos agora convidar a senhora Letícia Imperatriz, coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTQI+, em Minas Gerais. Boa noite a todas, a todes e a todos. Quero agradecer à mesa pelo convite, dizer que cada degrau desse que eu subi não foi fácil, porque grande parte dos homens que nos representam aqui certamente utilizam os nossos corpos enquanto objeto sexual, mas não nos representam. Então, que todas as mulheres trans de Minas Gerais estejam juntos e juntas comigo, simplesmente porque eu sei a importância desse convite ao receber da deputada Leninha, que sabe o quão necessário é esse espaço para a gente. E hoje, para mim, essa palavra, sobrevivência, não me representa mais porque eu quero viver. Eu não quero ser uma estatística, eu não quero ser mais um dado estatístico e também não quero ser mais um número dentro dos noticiários, enquanto um número subnotificado. Quero agradecer à responsável pela Mães da Liberdade por estar aqui. Saiba que admiramos muito o seu trabalho e que esse trabalho possa se multiplicar na vida de todas as mulheres que estão aqui, até mesmo porque as nossas lutas, elas são indissociáveis. E eu gostaria de dizer que nós, mulheres trans, não somos diferentes e também não estamos distantes de tudo que vocês vivem. Pelo contrário, nós estamos na luta com vocês, acreditando na possibilidade que a gente possa permanecer nessa luta. Então, por isso eu rasguei o meu papel, porque eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver assim como vocês e eu quero que a minha expectativa de vida não seja com 35 anos, mas que eu possa ter 60, 70, 80 e que eu possa gozar da vida assim como vocês. Obrigada. Vem cá, Letícia, nos cumprimentar. Enquanto nós nos organizamos para cumprimentar a Letícia, eu quero convidar aqui a Andréia Luciene, ela que é missionária, missionária da comunidade, missionária Vila Régia, aqui em Belo Horizonte. Eu estou muito honrada e agradecida à deputada Ana Paula, amiga, e a cada um de vocês, em muitos momentos, eu fiquei emocionada, muito emocionada mesmo. E a palavra que eu trouxe aqui para significar um pouco uma necessidade no mundo de hoje, ela é, assim, uma identidade do pontificado do Papa Francisco. Nós somos todos irmãos, somos todos irmãos. Eu sou missionária católica e eu acredito que se a gente acreditasse realmente nessa palavra da fraternidade, a gente se respeitaria mais, se amaria mais, trabalharia mais em parceria, em cumplicidade. Esse momento aqui é muito enriquecedor e eu não tenho palavras para agradecer. É um espaço de escuta. Eu represento as mulheres com dedicação exclusiva a tempo pleno pela construção do reino, um reino onde todos tenham vida e vida em abundância. Não qualquer vida, todos e uma vida em abundância. E isso se vive com fraternidade. Se a gente conseguir ser mais irmãos, a gente vai conseguir se escutar mais. Uma palavra muito amada por nós é shema, uma palavra hebraica que significa escuta, escuta. A escuta é uma expressão feminina. E a escuta, ela comporta delicadezas. Uma das violências mais dolorosas que a gente sofre é a falta de escuta. Quando você está falando, o outro está ali, mas não está, não te escuta. A falta de escuta. Se nós conseguirmos nos escutar, nós aqui presentes, a gente se enriquece muito. A gente alimenta o nosso lado transcendente, o nosso lado maior, o nosso lado mais pleno, a nossa existência. Escutar é difícil. E escutar é uma ação política. Então, a demanda que eu trago aqui, deputada Ana Paula, é de uma escuta verdadeira. Ela não cabe neste contexto, porque esse é um contexto de escuta. Eu agradeço às deputadas aqui presentes pela escuta, a possibilidade de escuta recíproca que está sendo oferecida. A escuta, quando ela é verdadeira, ela pede decisão, tomada de posição e uma ação conjunta. Não dá mais para trabalhar pelas mulheres ou para as mulheres. É preciso trabalhar com as mulheres. Mas é preciso uma cumplicidade, uma parceria. Nós juntos, sem conflitos, homens, mulheres, nós juntos na escuta. Obrigada pela escuta. Obrigado de coração. e que a gente viva mais a fraternidade. Muito bom, Andréia. Vamos convidar agora a senhora Maria das Graças, do Vale Liberon. Ela que é mãe, avó, servidora pública, aposentada e artesão. Boa noite a todos. Boa noite aos deputados. Boa noite. Estou muito feliz de estar presente nessa casa hoje. Eu fiquei aqui por 18 anos e o ano passado eu precisei dedicar um pouquinho mais à família. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu senti uma emoção tão grande que eu falei, por que eu vou, por que eu saí? Eu queria voltar. Mas acho que chegou a hora. E eu agradeço muito a Ana. Agradeço às deputadas também, mas a Ana Paula. Porque quando a Ana chegou na Assembleia, eu já estava aqui. E aí ela me aceitou, confiou no meu trabalho. E eu fui trabalhar com ela. E aí eu fui aprender muitas coisas. A Ana dedicada, a Ana persistente, a Ana que não tem desânimo para nada, que levanta de madrugada para fazer um bolinho para trazer para o gabinete. E isso me alegrou demais. A minha palavra hoje foi luta. Eu sempre estou lutando pela vida, pela minha saúde, pela minha família, por todos os meus amigos, todas as pessoas que me cercam. Então, eu quero pedir às deputadas, que agora, já na minha idade, que lutem, procurem alguma coisa para beneficiar os idosos. Porque eu já estou nessa idade de idosa. Eu agradeço muito a vocês, viu? E um abraço para todos. Felicidade para todos. E que nós possamos ver, para os próximos anos, essa casa sempre cheia. Porque do tempo todo que eu estive aqui, foi nessa legislatura que tiveram mais mulheres. E eu parabenizo a todas. Viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida Graça. E eu convido agora, gente, por motivos de deslocamentos para a região norte de Minas, em função de ônibus. Temos mais três pessoas aqui aguardando. Mas vamos dar a palavra agora à Maria Zilá de Matos, ela que é assistente social, integrante da Comissão Pastoral da Terra e dos Movimentos Sociais do Campo. Na sequência, vamos ouvir Marlene Gerazeira, ela que é trabalhadora rural, e Gerazeira. Ambas estão de retorno marcado agora para o norte de Minas. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Depois de beber dessa fonte de água viva das companheiras, a emoção da gente aumenta, né? Talvez nem vai dar conta de falar. Eu quero cumprimentar as valentes e resistentes companheiras de caminhada, né? E a nós, homenageada. E, com a bênção de Deus, pedir a luz para continuar iluminando nossos caminhos. E parabenizo pela organização desse evento no momento histórico e de grandes desafios para os brasileiros que atravessam uma situação muito difícil, né? É uma gratidão, uma alegria e uma emoção muito grande. Há mais de 50 anos, acompanhando a organização, a luta e a resistência das mulheres camponesas, de comunidades e povos tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, geraizeiras, da região do Valo Mucuri, Jequitinhon e do Norte de Minas, ter agora essa oportunidade aqui. Para mim, essa homenagem, ela não é minha, ou não é somente minha. Ela é de tantas outras mulheres com quem caminhei essa longa caminhada. E eu queria compartilhar e dedicar aqui essa homenagem às mulheres que resistiram, que lutaram, que sofreram todo tipo de violência, de opressão, de discriminação, de perda de direito, e que muitas delas tiveram que sepultar seus maridos, seus filhos e seus parentes, porque foram mortos defendendo seus territórios sagrados. E agora, depois de tanto tempo, poder celebrar e esperançar em muitas mulheres que permaneceram de pé. E essa diversidade agora aqui de companheiros caminhando na luta, que continuam construindo um processo de libertação e acreditando que é possível mudar a história desse país, para ter mais justiça, liberdade e dignidade. Isso nos faz reforçar a nossa caminhada e dizer que esse país vai mudar. E as mulheres vão continuar fazendo história, cantando na dor, na morte, na alegria e na vitória, como se faz agora na caminhada do povo. E aí vocês podem até cantar, que a gente canta todo dia, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando, sem medo de ser mulher. Um abraço a todas. Muito obrigada, Maria Zilá. Ouviremos agora a Marlene. 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 Eu gostaria que o deputado Armin Santiago estivesse aqui, porque eu estou me tocando os joelhos para o redor do senhor, que a Sã Sul-Americana de Metais não vai para os inscritos de graça. É preciso o microfone, porque estamos ao vivo na TV. Isso, obrigada. Eu sou Marlene Geraizeira, sou do Distrito de Vale das Cancelas Gromogol, e essa palavrinha serpente aqui é a Sã Sul-Americana de Metais. Para a honra e glória do senhor, ela não vai para o Distrito de Vale das Cancelas Gromogol. E essa palavrinha guerreira aqui, eu quero agradecer, deputada Ana Paula, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira e Leninha. Eu abraço vocês, Leninha e Beatriz, conhece o nosso território tradicional geraizeiros, com 27 comunidades tradicionais reconhecidas pelo Estado de Minas Gerais, e um complô com o Zema e alguns deputados, que Arlen Santiago, que eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele não está, e eu sei que ele está me ouvindo. Ele pediu para eu e meu marido que nós estudássemos, mas existem algumas pessoas que sabem ler e que são analfabetos. Entendeu? E aí o doutor Arlen Santiago, junto com o presidente da AMANS do Norte de Minas Gerais, e os prefeitos do Norte de Minas Gerais, estão com um complô para assinar a autorização da licença ambiental do Norte de Minas Gerais. Nós não queremos morte mais. E queremos o cancelamento das duas audiências públicas que foram feitas no Norte de Minas Gerais, no Igromogol, e Fruta de Leite, no dia 10 e 11 de maio. Só mais um minutinho, eu só vou dar esse recadinho. Na lei de Lamas, nunca mais tem uma lei, e que essas duas audiências públicas vêm infringir a lei. E gostaria, Beatriz, Elenia e Ana Paula, abrisse uma CPI contra a CEMAD e a CEDESI, que foi lá compactuar com essa infração dos povos e comunidades tradicionais e abrir uma resolução número um de Minas Gerais com compactuação com os deputados. Isso é inadmissível para os povos e comunidades tradicionais. Nós estamos com uma lei, isso aqui são as mulheres que nos representam no território tradicional geraizeiro, são as mulheres que nunca aceitaram a Sã, a Norfló, a devastação que existe no Norte de Minas Gerais. Então, são mulheres, essas mulheres nos representam. E eu gostaria também de deixar um documento aqui de nós, para cancelarmos essas audiências públicas. E eles publicaram no Jornal do Norte de Minas agora que existem uns geraizeiros falsos, apoiados pelos prefeitos do Norte de Minas Gerais. Esses geraizeiros são funcionários públicos. Eles não nos representam, porque lá não existiam geraizeiros que nascem na terra e que criam lá. Muito obrigada. Eu estou muito feliz por esse convite e as mulheres das minhas comunidades que sintam-se representadas por eu, guerreira. Muito obrigada, Marlene. Traz aqui para a gente o documento, para a gente, inclusive, registrar a foto. Convido agora, para o seu pronunciamento, a senhora Maria Concertino, juiz aposentada, advogada especialista na defesa da mulher, professora e escritora. Com a palavra, a senhora Maria Concertino. Boa noite a todas, a todos. Cumprimento especialmente as duas deputadas, Ana Paula e Andréia, que tão bem nos representam nessa Casa Legislativa, representam as mulheres mineiras. É um orgulho muito grande para mim, me sinto muito honrada de estar participando desse evento, dessa plenária. E dizer que, para cada mulher que está aqui, que a luta de vocês é a luta de toda a sociedade desperta. E é a minha luta. Eu, como uma mulher cis, branca, que teve oportunidade de estudo, eu me vejo em cada um de vocês. Porque, quando eu me tornei juíza da violência doméstica, escutando mulheres todos os dias, me relatando todos os tipos de dores que elas passam no lugar que elas deveriam ser respeitadas e amadas, eu comecei a me despertar. E, a partir daí, comecei a me tornar uma ativista, me aposento do Poder Judiciário e me torno como vocês, somando a minha luta com a de vocês contra um sistema milenar, que se chama patriarcado, que nos causa tantas dores, e muitas vezes dores invisíveis, são violências naturalizadas, que as pessoas todas, a sociedade como um todo, não percebem, praticam e reverberam como se fosse tudo muito natural. A minha luta, então, o meu propósito se tornou despertar, despertar da nossa sociedade, despertar de cada mulher para que retome o seu poder, porque conhecimento é poder. Quando você começa a conhecer, então, eu uso as redes sociais para estar expandindo toda a minha experiência como magistrada e como mulher para cada uma retomar o seu poder, que é através de reconhecimento de tipos de violência, violência obstétrica, violência institucional, violência dentro do Poder Judiciário. A minha luta é para trazer efetividade maior à Lei Maria da Penha, porque eu, lá de dentro, eu sei o quanto nós temos um judiciário machista. Então, nossa, passa rápido, eu não sabia. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, nesse lugar de fala, a jornada, contem comigo nessa jornada, dessa jornada de vocês é minha também. Gratidão. Muito obrigada, doutora Maria Concertino. Convidamos agora a senhora Marcela Viana, ela que é educadora social e redutora de danos. Obrigada. 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 Boa noite a todos e a todas. É o maior prazer que estou aqui, representando um lugar tão especial. Eu sou Marcela Viana, eu tenho 39 anos, vivi na rua há 10 anos, usuária de algo que outras drogas. Sou mãe de cinco crianças. Quatro delas vivem comigo, mas uma foi sequestrada, de mim na maternidade, tirando meu direito de ser mãe. Essa situação foi muito triste para mim, me fez sofrer muito, mas agora mudou. Agora eu tenho emprego, tenho minha casa, meus filhos. E com muita luta, consegui meu emprego. Como é difícil ser uma mulher negra e uma mãe solo, e arrumar um emprego e um lugar para deixar nossas crianças. Minha luta é para mais vaga nos espaços públicos para mulheres que já teve situação de vida nas ruas, como retor de dano e educadora social. E mais maternidade capacitada para receber essas mães que vêm em situação de rua. e mais espaço nas feiras para as mães artesãs, para colocar seus artesanatos. E eu quero agradecer às minhas colegas do projeto Abraço e Apoio. Gente, desculpe, porque estou muito nervosa. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Marcela. Obrigada pela sua presença e pela sua mensagem. Vamos convidar agora a querida amiga senhora Márcia Araújo, poeta e ativista cultural. Boa tarde a todas, todos. Cumprimento a mesa e já agradeço o convite. Quem não se apaixonou pelos versos de Adélia? Quem não se viu nos versos de Cora? Quem não se entristeceu diante do espelho como Cecília? Quem não se viu representada pelas Lígias, Clarices, Ildas, Carolinas, Zélias, Marinas, Conceições? Exemplos para citar somente algumas das grandes mulheres da nossa poesia e literatura. Escrever e ser publicado sempre foi um espaço masculino. Por quê? Eles têm mais histórias, capacidades, emoções? Claro que não. Nós, mulheres, sempre sofremos mais o impacto das pressões socioculturais. e com as escritoras não poderia ser diferente. Várias usaram pseudônimos masculinos. No século XIX, Avandine Dupin usou George Sande. No século XX, Nair de Tefé usou Rian. E, pasmem, no século XXI, hoje, J.K. Rowling escondeu seu primeiro nome, Joane, para publicar seus livros da série Harry Potter. E E.L. James, autora de 50 tons de cinza, escondeu, atrás de iniciais, seu nome. Por estas e outras, a produção literária feminina sempre foi numericamente inferior à dos homens, inclusive nos dias atuais. é inquestionável que a presença de mulheres na literatura é tão fundamental quanto em outras tantas áreas. As dificuldades encontradas na história da mulher na literatura são, talvez, as mesmas na música, nas artes plásticas, em toda e qualquer forma de manifestação artística. Mas, hoje, temos voz em espaço como este, neste momento. usamos nosso direito de expor pensamentos e opiniões diante da sociedade. Não foi uma conquista fácil, mas, a duras penas, estamos conseguindo. Mas, queremos mais, muito mais representatividade. Como conseguir, trago algumas sugestões. Inclusão de textos femininos de todas as épocas, nacionalidades e condições sociais em escolas. causando, assim, uma naturalização e uma valorização da escrita feminina e incentivo a outras meninas a escreverem. Difusão da literatura feminina em feiras, escolas, saraus, publicações. Valorização da literatura feminina, independente do tema, gênero ou abordagem, através de políticas públicas. E criação de espaços para apresentação, reflexão e divulgação da literatura produzida por essas escritoras. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Vamos convidar agora Maria Edna Fernandes, estudante de direito, diretora de relações institucionais do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora e ex-aluna do Parlamento Jovem de Minas. Boa noite a todos. Boa noite, em nome de quem eu cumprimento a mesa. Meu nome é Maria Edna, eu tenho 21 anos, sou estudante de direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou coordenadora geral e diretora de instituições públicas do DCE, sou diretora de políticas públicas da União Estadual dos Estudantes, faço parte do movimento da União da Juventude Socialista, o JS, e da UJS Feminista. É um prazer estar aqui, a última vez que eu estive nessa casa foi em 2018, onde eu ocupei aquela cadeira, presidindo um dos grupos de trabalho do Parlamento Jovem no tema Violência contra a Mulher, em que eu presidi o tema Violência Doméstica e Familiar. Eu sou da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, é uma cidade extremamente coronelista, patriarcal, onde nós, que somos mulheres, não temos a representatividade política. Hoje, na minha cidade, nós não tínhamos nenhuma vereadora na Câmara, hoje, na minha cidade, nós temos uma vereadora eleita com muito custo, e o Parlamento Jovem foi onde eu iniciei toda a minha formação cidadã em política. Eu agradeço muito ao projeto, que é um projeto dessa casa, porque é através dele que eu estou aqui hoje, através dele que eu me ingressei na universidade. Sou aluna da escola pública a minha vida inteira, e para quem está me assistindo na minha cidade, para as meninas jovens do meu Parlamento Jovem, eu sempre digo a elas, acreditem em vocês, vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Como estudante, eu acho muito importante levantar a pauta aqui das jovens estudantes em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, das estudantes que são mães, que precisam de apoio na universidade para poder um auxílio creche de um ambiente dentro da própria universidade, para que elas possam conseguir seguir a sua carreira. encerrando, falaram aqui sobre a questão da roupa. Eu pensei mil vezes e isso é ser mulher quando eu coloquei essa roupa vermelha de ombros de fora para poder vir aqui nessa casa, porque a gente que é mulher, a gente precisa pensar mil vezes com que roupa que vai sair na rua, porque a gente sabe que em qualquer esquina, em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa, nós estamos sujeitos a violência. e a minha roupa ela é muito simbólica, é vermelha e a minha palavra é esperança, porque a música já diz, acesa a esperança vive fora Bolsonaro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Maria Edna. Vamos convidar agora Maria Rita Ornelas Murta, ela que é diretora da Escola Estadual Guimarães Rosa aqui em Belo Horizonte. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. A mesa, Bia. Companheira, Ana Paula, Leninha, a Ana Paula e a Bia, a gente já conhece, da escola. Eu sou Maria Rita, da Escola Guimarães Rosa, no bairro Pindorama. Eu gostaria de cumprimentar todas vocês, mulheres, todas que estão aqui. eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na escola hoje. Sempre foi difícil, mas pós-pandemia está muito complicado. A nossa escola hoje, ela tem 847 jovens, de 12 a 17 anos. É uma escola de periferia, onde 80% dos nossos adolescentes é da comunidade, não é? Pindorama. Então, assim, a luta é muito grande. E depois que passou a pandemia, os problemas multiplicaram. As nossas adolescentes, elas hoje têm crises, não é? Na sala de aula, crise de ansiedade, onde, assim, os professores não estão dando conta mais. Crise de ansiedade. Ela se automutil dentro da sala de aula, onde o professor manda correndo, chamando a gente. Então, assim, são problemas emocionais grandes, graves. Eu sei que a Beatriz, ela acompanha esse trabalho da escola. A Ana Paula também já, ela faz um trabalho com a gente lá na escola. Ela até dá um suporte na dança, não é, Ana Paula? Para estar ajudando. Mas o que eu peço mesmo é apoio. Eu até achei mesmo que ia estar lotado de deputados aqui. Para a gente pedir apoio, porque o que a gente precisa hoje na escola? É profissionais da área da saúde. Infelizmente. porque o nosso trabalho de educador está deixando a desejar. Porque a gente fica na parte de escuta, escuta e não vai resolver. O que vai resolver são profissionais da área de saúde para estar ajudando essas jovens. Então, eu peço, apoio a vocês nesse setor. Muito obrigada, Leninha, Ana Paula e a Beatriz. Maria Rita, vamos acrescentar aqui também a nossa luta e acompanhamento para a implementação da lei federal que inclui os assistentes sociais e psicólogos na educação. Vamos convidar agora Marina Dias Nunes, ela que é estudante do curso de engenharia agronômica, filha de agricultores familiares e colaboradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jordânia. Boa noite a todos. Como foi citado aqui, meu nome é Marina Dias Nunes, sou da cidade de Jordânia, Minas Gerais. Sou estudante do curso de engenharia agronômica pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais I.F. Campos Almenara. Estou aqui representando Tereza Lima, que é vereadora e presidente do Sindicato de Jordânia, que não pôde estar presente hoje devido à agenda, mas ela pede para poder agradecer a FETAENG na pessoa da diretora de Mulheres, Alice, pelo convite e indicação. Bom, eu sempre cresci e morei no campo juntamente com os meus pais e eu sempre vi, desde muito cedo, a importância da mulher na política no comando frente a propriedades rurais e diversas outras áreas. E a cada dia que se passa, através de muita luta, estamos conseguindo ocupar esses espaços, mas vale pontuar o preconceito que a gente sofre. Enquanto a mulher está à frente a propriedades rurais, onde o coronelismo, como foi citado aqui, os mais velhos sempre colocam que para a gente a gente não tem tanta autoridade de estar naquele ponto. pouco a pouco eu vejo e acompanho muitas mulheres pelo Instagram que trabalham com o campo, que se mostram frente a propriedades rurais e é de muita importância. E, além do mais, como o próprio tema da nossa plenária já diz, a mulher na política é de muita importância, mas ainda somos minorias. E devemos lutar para que cada dia as mulheres ocupem mais espaço nessa esfera e que, quem sabe, na próxima eleição a gente tenha mais cadeiras aqui sendo ocupadas por mulheres, tanto aqui na Assembleia como também em prefeituras e em diversas outras localidades. E que a gente sempre se mantenha vivas para que a gente consiga ocupar todas as esferas que existem no nosso mercado e no nosso país. E o lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada. Muito bem, Marina. Obrigada. Vamos ouvir agora a senhora Marli Beraldo, ela que é presidenta da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sarzedo, a Camarys. Oi. Boa noite. Queria cumprimentar as deputadas, cumprimentar a Bia. Estou um pouco emocionada, eu tenho facilidade de falar, mas eu estou bem emocionada hoje. Cumprimentar a Beatriz Serqueira, a gente tem uma história de caminhada junto, não é, Bia? Quando o tema vem aqui por representatividade, justiça e respeito, ser convidada nesse tema para mim é, assim, muito bacana. Leninha, parabéns pela representatividade, a força. A Andréa de Jesus é uma figura que mora no meu coração. É aquelas coisas, assim, de você falar assim, você se sente representada demais com você, viu, Andréa? Com todo o respeito às outras, a Ana Paula foi uma grata surpresa para mim. conheci a Ana Paula na luta, no abraço no Centro Mineiro de referência de resíduos sólidos. Então, já conheci a Ana na resistência, ganhou o meu respeito, viu, Ana? E aí a gente tem tombado aí nas lutas dos catadores. Meu nome é Marli Beraldo, eu sou da cidade de Sarzedo. Estou emocionada porque estão ali meus colegas de trabalho. É muita luta, não é, gente? No dia a dia, mas a Aca Maris tem uma história de resiliência e luta no território da mineração, no território onde tem o maior incinerador da América Latina e onde aconteceu o crime da Vale. A gente não pode deixar de falar disso. Nas falas aqui, assim, muita representatividade, Ana, que coisa bonita que você conduziu isso, viu? Eu achei muito bacana é de ver umas mulheres com uma potência, um registro de movimento tão grande, mas também ver uma leveza, uma poesia na forma de fazer política e a condução da mesa. São nove, mas a forma de conduzir essa casa aí, eu estou muito bem representada por vocês. Vi essa empatia, essa energia de fazer as coisas. Então, assim, é muito bom, depois de resistir nesse tempo de Bolsonaro, que é um governo que nos mata, nos agride, estar aqui no Sempre Vivas é um presente. eu deixo um abraço para todas as mulheres que estão aqui. É muita pauta, não é, gente? Só que tem umas pautas aí que é caras. Sim, eu fiquei muito emocionada com cada fala que eu vi aqui. mais uma vez, eu quero agradecer a Camarys, as minhas amigas, agradecer também as mulheres do município de Sarze, porque agora à noite estão lá, no momento meio que festivo, mas estão lá. E aí é isso, vamos ocupar o legislativo, votar em mulheres, mais mulheres que tenham pauta, mulheres que tenham história de resiliência, resiliência, veio para mim, olha, gostei demais, que tem a história de resiliência e luta, Marielle vive, eu quero cumprimentar também as meninas ali, eu esqueci o nome dela, você, você, é, de azul, mexeu muito comigo, a sua fala, essa questão, eu gostei quando você falou, sabe, a gente não tem só que sobreviver, não, então, eu sou Marli, eu sou catadora de materiais reciclados, concluindo, Marli. Muito orgulho disso, sou filha de Ana Martins de Siqueira, uma mulher negra, que eu nasci em BH, no Morro do Papagaio, fui acolhida em Sarzeiro, através de uma ação dos licentinos, e eu levo a minha vida com isso, muita resiliência. Muito obrigada, Marli. Guerreira. Uhul! Vamos convidar agora a senhora. Economia solidária sempre, viu, gente, para a gente continuar resistindo nos nossos territórios. Convidar a deputada Andréa de Jesus para tomar assento conosco à mesa. Convidar também a senhora Miriam Aprigínio, quilombola, historiadora, professor e representante da Rede Quilombola da região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite a todos, todas, todas. Bom, sou Miriam Aprigio, um salve aos ancestrais, eu sou porque eles foram e seguem a ancestralizar. Sou ativista quilombola e dos direitos humanos e oriunda de um território preto que resiste na cidade desde o século XIX, hoje conhecido como Quilombro dos Luízes, e o primeiro quilombo reconhecido em contexto urbano. Bom, pensando na importância das confluências também, me represento aqui como membro do trono coroado da Irmandade de Siriacos e saúdo a todos. Salve Maria para quem é de Salve Maria, Axé para quem é do Axé, Amém para quem é de Amém, que assim seja. Bom, ficou lá na mesa o meu papelzinho, mas a minha hashtag é território. nós, povos e comunidades tradicionais, um salve as parentes, sabemos do quanto é essencial para nós o direito ao território. É sobre o território que se processam nossas práticas, que são preservadas nossas tradições e os nossos costumes. E uma questão muito vinculada ao território do qual nós, povos tradicionais, somos zeladores é da vida. A vida que ali se processa sem a intervenção do Estado, muito bem, obrigada. Como foi colocado aqui, sem a intervenção do Estado, nós vivemos. E com a intervenção estatal, nós temos que lutar por sobrevivência. Então, o que nós estamos aqui hoje, especialmente, para reivindicar, a despeito de tudo que é a mineração, os empresários do agronegócio, as grandes construtoras, têm feito de promover essa retirada do nosso território, que nós estamos aqui, é no pleito por esse direito de preservar essa conquista que nós conseguimos assegurar desde os tempos coloniais. E foi também feita uma pergunta para nós, o que nós encaminhar, poderíamos sugerir como solução para esse problema, e a resposta está na representatividade. Acredito que há uns dois ou quatro anos atrás, não me lembro muito bem, eu fiz aqui, nessa casa, um curso em que nós trabalhávamos a questão da representatividade feminina na Assembleia. É isso. O que falta para resolver os nossos problemas é vontade política. E se nós queremos ter transformação, quem vai ter que arregaçar as mangas e começar a promovê-la somos nós mesmos. Força, mulheres. que haja transformação e que comece por nós. Muito bem. Nós vamos convidar agora a senhora Suzana Vilas Boas Mitica, ela que é artesã, e aproveitar e saudar e cumprimentar a mãe dela, a senhora Ruth Vilas Boas, que está aqui também conosco, ela que é 54 anos feirante da Feira RIP aqui de Belo Horizonte. Suzana, com você. Isso. Estão aqui, fizeram a exposição, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todas, todos. É muito orgulho, a minha palavra eu deixei ali, mas é orgulho, estar representando as artesãs de Minas Gerais. Sou a Suzana Vilas Boas, artesã da Feira da Afonso Pena, filha de Ruth Vilas Boas, artesã há mais de 50 anos, quando ainda era na Praça da Liberdade. A feira, gente, é o cartão postal de BH. Hoje, são em torno de 40 mil pessoas que frequentam lá todos os domingos. Pode vir a ser muito mais. Precisamos de uma parceria forte das autoridades governamentais na parte de publicidade semanal, com propaganda, seja na rádio, na televisão, nos jornais, fazendo a feira ser reconhecida novamente, colocando os clientes à par de nossos produtos, do que fazemos, que eles possam ser incentivados a virem, a comprarem e, assim, fazer a economia regional girar. Precisamos de um policiamento mais ostensivo lá. Os ladrões estão puxando nossas mercadorias, nossas barracas vindo ao chão. Está uma vergonha o que está acontecendo lá os domingos. Em épocas de chuva, precisamos que a prefeitura nos forneça tendas ao longo de toda a Fonso Pena para que a gente possa ter tranquilidade para vender nossos produtos e os clientes possam comprar com tranquilidade também. E, se possível, reivindico aqui mais pessoalmente mesmo, um dia a mais de feira, como era antigamente, eram aos domingos e às quintas-feiras. Clientes que não puderem ir aos domingos vão ter a oportunidade de ir outro dia para comprar. Gostaria de falar que isso é uma via de mão dupla, que não só a gente sai ganhando, mas todos saímos, a cidade também, e a feira volta a estar no topo, como era antes. Por favor, não deixe essas reivindicações caírem no esquecimento. e só mais uma coisa. Parabenizo a todos os dirigentes da prefeitura que organizaram esse novo layout da feira. Por favor, não deixe que volte ao layout anterior. Está maravilhoso. Todos os clientes, sem exceção, estão gostando e a maioria dos feirantes também. Obrigada pelo carinho que fui recebida aqui. Um abraço carinhoso em todas vocês. Sou muito fã, tenho um carinho muito grande pelos índios, sou prima dos irmãos de Las Boas e queria dizer que vocês não deveriam estar aqui reivindicando nada, vocês deveriam estar em uma redoma sendo protegida por nós. Meu carinho grande por vocês. Um beijo. Muito obrigada. Convidamos agora a nossa querida assistente social e dirigente partidária Neila Batista. Resistindo aqui bravamente, mas o parlamento também é lugar de resistência. acho que tem algumas questões que são fundamentais. Uma delas, eu acho que a gente precisava agregar a essa carta de Minas um manifesto dirigido a todas as eleitoras para só votarem candidaturas de mulheres e de alguns homens, vamos dizer assim, que sejam, que assumam o compromisso de lutar, apoiar e defender que a próxima legislatura no Congresso Nacional mude a Constituição Federal, garantindo a composição paritária de gênero nas casas parlamentares do país, convocando também os eleitores homens democratas que assumam tal proposta. Nós somos a maioria no país e queremos pelo menos 50% desse espaço nos parlamentos. sem esse quantitativo, sem ocupar esse espaço efetivamente, nós não vamos mudar tão rapidamente aquilo que nós precisamos mudar na vida de todas nós mulheres. Então, esse é um chamado que é importante às eleitoras, aos eleitores, que a gente vote em mulheres comprometidas com essa alteração e aos homens também, que a gente sabe que existem alguns que são comprometidos com isso, para que a gente tenha essa paridade nos parlamentos no nosso país, para mudar efetivamente a vida de todas nós mulheres. É isso. Muito obrigada, Neila. Vamos convidar agora a Patrícia Queiroz, ela que é mulher trans e profissional da beleza e moradora do município de Japaraíba. Boa noite a todos. Eu vim aqui pela luta do preconceito. Quero parabenizar a todas vocês que já esteve aqui em cima e falaram umas lindas palavras. E, igualzinha, aquela moça falou, deixou a gente até emocionada, ver aquela senhora lá na maca, no hospital. e eu vim falar sobre o preconceito de mulher trans na área de trabalho na população, tipo assim, em geral, na... Espera aí, gente. Trabalhos em gerais, público, e eu quero... Tipo assim, eu já tive um preconceito, fiz um... como que eu posso falar? Um teste, né, de trabalho. Aí eu fui chamada por eu ser trans. Isso me magoou muito, eu tive que caçar meus meios de conseguir alguma coisa para me fazer. Hoje em dia, eu trabalho para mim, na área da beleza, sou maquiadora e faço extensão de cílios. E é isso. E eu queria parabenizar a todas vocês e agradecer pelo convite, Ana Paula. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, lutando aí por respeito e empregabilidade. Vamos convidar agora Paula Rita Bacelar Gonzaga, ela que é psicóloga e professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite. Quero começar agradecendo as que permanecem aqui na resistência, como a colega disse, e também a plenária, as deputadas, por proporem esse espaço. Quero dizer que essa luta, todas as lutas que nós citamos hoje não começam nessa sessão, então quero honrar as mulheres que seguiram em luta para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A palavra, o segmento que me foi direcionado foi saúde mental. Semana passada, nós estávamos no dia da luta antimanicomial. Estávamos lá falando que saúde não se vende e que loucura não se prende. Para falar de atenção à saúde mental, nós precisamos reconhecer que saúde mental e sofrimento mental são fenômenos produzidos na sociedade, produzidos nas relações desiguais que nós alimentamos e muitas das quais foram faladas e denunciadas aqui hoje. O sofrimento mental é muito mais frequente do que a saúde mental porque a nossa sociedade desigual repele as pessoas consideradas diferentes. Cria situações onde a existência de muitas de nós, de mulheres negras como eu, de mulheres trans, de mulheres mais velhas, de mulheres com alguma deficiência, de mulheres que vivem na zona rural, de mulheres indígenas seja impossível. E isso é adoecedor. Se esse Estado, se esse país não nos permite existir na nossa pluralidade, se esse Estado e se esse país violam os nossos modos de vida, nossa cultura, se esse Estado e se esse país continuam um projeto de genocídio, de epistemicídio, de etnocídio, realmente não tem como nós falarmos de saúde mental como iniciativa que vai afetar apenas indivíduos, que vai ser produzida apenas para indivíduos. Nós precisamos pensar em políticas públicas que efetivamente controlem esses modos de extermínio e que permitam a nossa existência na sua forma ampla e com toda a magnitude que isso significa. Quero repetir aqui algo que eu acho que é muito importante. Nessa semana, uma semana depois da luta antimanicanal, eu já vou concluir, nós assistimos mais uma vez o Estado brasileiro matando pessoas negras. Eu não posso sair daqui sem dizer, é difícil ter saúde mental quando assassinam todo dia pessoas parecidas com a maior parte da população desse país. Eu não posso sair daqui sem dizer, vidas negras importam e é muito cansativo que mulheres negras sejam a maioria das que morrem nos hospitais, sejam a maioria das que morrem nas periferias, sejam a maioria das que morrem por mortalidade materna. Vidas negras importam, a gente não pode esquecer isso. Vidas indígenas importam, vidas trans importam, nós não somos minorias, nós somos maioria submetidas a relações violentas de exploração, de opressão e de genocídio. Nós não vamos ficar em silêncio até que isso se reverta. Obrigada. Muito bem, Paula, obrigada. Vamos convidar agora Rafaela Cunha Sena, advogada, vice-presidenta da 12ª sessão da OAB Minas Gerais e presidente da Comissão da Mulher Advogada da 12ª subsessão da OAB Minas Gerais. Boa noite a todas. Vou cumprimentar a mesa em nome da pessoa da Ana Paula. Apesar de ter sido apresentada como vice-presidente da OAB e presidente da Comissão da Mulher Advogada, eu estou aqui representando a rede de mulheres do Alto Jequitinhonha. A nossa luta é contra a violência doméstica. No Alto Jequitinhonha, a gente tem uma deficiência, uma carência, na verdade, financeira, muito grande e a gente tem uma deficiência jurídica, a gente não tem uma defensoria pública atuante e, pensando nisso, junto com outra colega advogada, criamos o projeto Advogada Amiga da Rede, em que atuamos gratuitamente para mulheres que passam por violência doméstica e que não têm condições financeiras de arcar com o advogado. a gente precisa ajudar essas mulheres a sair do círculo de violência doméstica e empoderar essas mulheres. Junto com a rede, a gente trabalha o psicólogo e os advogados totalmente de forma voluntária. É um serviço de formiguinha que a gente brinca que a gente tem, necessário e que a gente precisa um pouco do poder público olhar para o interior do Estado e, principalmente, para o Jequitonha, o nosso vale, que é carente. Eu agradeço a todos e muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Rafaela. Convido agora a senhora Solange Simões, ela que é professora da Universidade do Leste de Michigan, co-presidente eleita do Comitê de Pesquisa Mulher, Gênero e Sociedade da Associação Internacional de Sociologia e delegada da Organização Sociólogas pelas Mulheres na Sociedade do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Obrigada. É com muito orgulho e prazer que eu estou hoje aqui representando a minha colega, a professora Marlise Matos, professora da UFMG e coordenador do NEPEN, Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Mulher. A Marlise não pôde estar aqui hoje, mas na minha breve fala eu estarei falando de ideais e ideias que nós compartilhamos enquanto feministas acadêmicas e professoras universitárias. As mulheres e as suas lutas estão em todos os lugares. Conquistamos e avançamos em muitas arenas e numa delas somos responsáveis por promover verdadeiramente uma revolução silenciosa, a escolarização. Hoje, podemos comemorar que as mulheres são mais de 60% daquelas que se formam no ensino superior no Brasil. E esse fenômeno é mundial. Em meio século, o abismo educacional entre homens e mulheres foi transposto. Essa foi uma luta de nossas avós e, sobretudo, de nossas mães. O conhecimento, o saber, liberta. porque sabemos dos riscos e das ameaças reais sobre os nossos direitos, sobre os direitos das gerações de mulheres que virão depois de nós, é que não nos é permitido voltar um passo sequer. A universidade tem um compromisso firmado com as mulheres brasileiras, a UFMG tem um compromisso firmado com cada jovem mulher que chega e que ainda vai chegar. Nós, feministas acadêmicas, temos um compromisso genuíno com a reconstrução de um saber que seja justo para com as mulheres, seus saberes e suas lutas. As professoras e feministas acadêmicas são trincheiras de resistência contra os retrocessos nos direitos das mulheres. E, acreditem, não daremos um passo sequer para trás. Nenhuma escola sem partido ou ameaça de condenação por ideologia de gênero vai nos amordaçar. Cada uma das 77 mulheres representadas nessa plenária tem uma professora guardada no coração, aquela que um dia acreditou em você quando ninguém mais o faria. Represento hoje as feministas acadêmicas, mas cada uma de vocês também é uma educadora comprometida com a justiça social e de gênero tão urgentes para o mundo e que serão geradas por nossas mentes e nossos corpos. Estamos conscientes dessa missão a ser realizada com nossos saberes, sempre juntas, sempre lutantes e sempre vivas. Queria agradecer aqui e também fazer uma homenagem a minha mãe, que apenas teve curso primário e que dizia que o melhor sonho da vida dela era estudar. Muito obrigada. Qual o nome da sua mãe? Solange, qual o nome dela? Muito obrigada. Muito obrigada. Registrando aqui, a homenagem feita pela Solange, por sua mãe, a mãe dela se chama Cecília. Vamos agora... Eu vou fazer a leitura da mensagem da senhora Estela Ferreira, ela que é vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Graduandas e co-vereadora da coletiva BH. A Estela deixou aqui para a gente. Tive que ir, mas gostaria de deixar registrado o meu agradecimento por poder participar de um espaço tão potente para nós, mulheres. Sigamos ocupando e transformando o poder. Que as mulheres cientistas tenham mais direitos a acesso e permanência na pós. Que nosso Estado crie políticas para fortalecer as meninas e mulheres na ciência. O que nossas universidades estaduais. Em 2022, queremos mais mulheres ocupando esta casa. Sigamos em marcha até que todas sejam livres. Estela Ferreira. Vamos convidar agora a senhora Thais Cláudia da Fonseca, ela que é advogada e professora de Direito do Trabalho da PUC Minas. Boa noite a todas. Cumprimento as deputadas na mesa. Um excelente evento de muita representatividade. Antes de falar na condição de advogada e professora, como foi anunciada, eu quero dizer que eu estou aqui nessa tribuna de muita representatividade como mulher, como membra da comunidade LGBTQIA+, casada com uma mulher com quem eu formo uma família, com as minhas duas filhas adolescentes e um enteado e uma enteada. Também sou dona de casa, feminista, antirracista e sindicalista, diretora, vice-presidente do sindicato dos professores de Minas Gerais. As mulheres sempre sofreram e sofrem desigualdade também em termos de direitos trabalhistas. Mesmo que existe a letra da lei, a Constituição, na realidade, nós vivemos essa desigualdade nos contratos de trabalho. A pandemia, por exemplo, mostrou isso. Os trabalhos invisíveis e indesejáveis socialmente foram exercidos na pandemia expondo ao vírus por mulheres, as enfermeiras, as cuidadoras, as empregadas domésticas, de um modo geral, as caixas de supermercado. O trabalho da pandemia, o trabalho que expôs ao risco, foi um trabalho que teve gênero. desde sempre, o trabalho da mulher sofreu os piores efeitos em tempos de crise. Por exemplo, a partir do golpe misógino de 2016, foi possível implementar a reforma trabalhista que trouxe diversos retrocessos e as mulheres sofreram mais os efeitos da legislação reformista. Recentemente, a gente pode observar que o legislativo vem retirando direitos com a convalidação do judiciário. Recentemente, eu coloco aqui como um exemplo, mais um ataque aos direitos das mulheres em que o TST retirou a garantia de emprego da mulher gestante nos contratos de trabalho temporário terceirizado. E, pasmem, nesse julgamento, era um processo de uma mulher trabalhadora contra uma empresa que é produtora de uma indústria de fraldas descartáveis para bebês. É um tempo de luta e resistência também no cenário trabalhista, então, especialmente no contrato das mulheres. É por isso a necessidade de representatividade e de unidade. Essa nossa diversidade aqui. E a minha palavra é a palavra de isonomia, de igualdade. Nós só vamos conseguir igualdade e isonomia com poder, exercendo poder nos centros de poder, nas lideranças das comunidades, nas lideranças dos movimentos sociais, nas presidências dos sindicatos, nas direções das empresas e, acima de tudo, nas casas legislativas, como vereadoras, como deputadas, como senadoras, como deputadas, como essas aqui. Então, juntas, precisamos nos unir para, nas próximas eleições, votarmos em mulheres. fora a inominável, Marielle presente. Thaís, vem aqui para a gente dar um abraço. Vamos convidar agora a querida mulher lutadora, brava, representante das agricultoras do assentamento da reforma agrária de Brumadinho, querida Valéria Carneiro. Boa noite a todas, as deputadas, boa noite. Eu acho que, na história dessa casa, nenhuma mulher sem terra subiu nesse espaço. Quero cumprimentar as minhas filhas que estão ali, persistindo até esse horário. Eu me emociono porque sou mulher atingida pelo crime da Vale e aqui comigo eu trago as mulheres assassinadas pela mineração e as mulheres assassinadas tombadas pela luta da reforma agrária. Mulheres que não tiveram a oportunidade que eu tive de estar aqui nesse espaço. Quero deixar aqui meu repúdio aos machos patriotas escrotos que ocupam essas cadeiras que não vieram nos ouvir, que nunca nos ouvem, mas que dependem de nós o tempo todo. as mulheres nunca são ouvidas. Nós vivemos de persistência. Eu não quero delongar na minha fala porque sei que aqui tem muitas mães, muitas avós, muitas senhoras que depois daqui tem a outra jornada em casa para cumprir. Tem um filho querendo um colo, um marido para você ser psicóloga e uma casa para você cuidar. Para além disso, eu que sou agricultora ainda vou levantar amanhã às três horas da manhã para trazer comida aqui para a capital. Quero deixar aqui a relevância de ser mulher, de me considerar negra e ser agricultora de um espaço machista e excludente que nos deixa sempre para trás e que na maioria das vezes nos vilaniza e sempre traz a culpa da gente ser mulher. tudo o que acontece a culpa é da mãe. Muito obrigada, agradecer Leninha, a Bia e a Ana Paula que são guerreiras que eu já conheço de outras datas. Muito obrigada e obrigada por vocês que persistiram em estar aqui nesse espaço até agora. Obrigada. Obrigada. Aplausos Gente, nós ainda temos mais algumas mulheres aqui para trazerem suas mensagens, mas antes eu vou fazer um parêntese aqui que eu quero falar para quatro homens especiais. João Luca quero falar aqui para o João Luca para o Antônio para o Manuel e para o meu marido Alan. A mamãe ama todos vocês. Não sei se a mamãe vai dar conta de falar, mas eu acabei de receber aqui uma foto dos meninos que estão em casa assistindo a nossa plenária e eu quero dizer para o João, para o Antônio, para o Manuel e para o Alan que esse trabalho que nós estamos hoje coroando aqui na Assembleia Legislativa de Minas com a presença de muitas mulheres que representam as nossas mineiras, as nossas mulheres e meninas mineiras é um trabalho que vai certamente promover uma sociedade mais justa, igualitária para todos e para todos e que vocês, queridos filhos, João, Antônio e Manuel vão ter o prazer de desfrutar. Graças a Deus. Muito obrigada. Mamãe ama vocês. O Valdiceia Reis, eu tive que passá-los à frente aqui porque vocês já os conhecem, já grita, espirneia nas rádios, então, fica aqui quem é a vontade para poder falar e agora eu vou convidar a gente, a querida amiga, ela que é radialista, representante aqui da Força das Mulheres do Médio Piracicaba, a querida Valdiceia Reis para falar conosco aqui na tribuna. Vamos lá, os dois minutos. Boa noite, gente, como a Ana falou, eu sou Valdiceia Reis, eu atualmente trabalho como radialista, locutora, numa emissora da cidade de Nova Era e o estúdio fica lá, mas nós atingimos a casa de mais ou menos 600 mil ouvintes e vocês devem estar se perguntando, nessa era da tecnologia, o rádio ainda existe? Tem pessoas que escutam rádio? Sim. e essa nossa alegria de saber que mesmo com a internet chegando, o rádio está aí para alegrar, para levar informação e muita coisa boa para todas as pessoas. Eu estou muito emocionada porque, para mim, está sendo uma honra estar participando desse evento, de representar a mulher no meio da comunicação. Agradeço a deputada Ana Paula Siqueira pelo convite porque foi uma luta para poder chegar até aqui. Muito preconceito, muito machismo, piadas terríveis do tipo. Ah, tem audiência porque é mulher. Ah, conseguiu patrocinador porque é mulher. Então, para uma mulher chegar onde eu cheguei como radialista não é fácil. Também sou formada em pedagogia, fiz pós em psicopedagogia e extensão em psicologia clínica. E a minha paixão é o rádio, sempre foi o rádio. Hoje, eu estou na rádio Alfa FM, onde eu apresento um programa e a deputada faz participação, um programa muito gostoso, toda quinta-feira de Bem com a Vida. E, com ela, eu pude ter mais voz. Eu queria ter voz, mas, infelizmente, hoje parece, fala que a imprensa pode, mas tem hora que a gente fica meio calado. E quando a deputada chegou para fazer parceria comigo nesse programa, foi ótimo, porque ela vem com tudo detalhado, o que é lei, o que não é, e isso me deu mais oportunidade para poder falar para as mulheres. Então, agradeço à deputada por fazer parte da minha vida. Muito emocionada de poder estar aqui hoje. Gente, que honra, que delícia, estar nessa casa, quase aí, quase sete e meia da noite, estou cansada? Sim, mas o reconhecimento paga tudo. E nessa tarde, o meu pagamento maior, quando eu coloquei uma foto lá no status, e minha filha de 17 anos mandou assim, mãe, parabéns pela mulher, incrível que você é. Nossa, aquilo ali mexeu comigo. e no mês de maio, mês das mães, foi um presentão para mim, embora seria em março, mas no mês das mães estar recebendo essa mensagem da minha filha também, foi maravilhoso. Agradeço a todos vocês presentes. Já faço o convite para sintonizar aí, Rádio Alfa FM, 105.3, na internet, lá, www.radioalfa.com.br. Um beijo a todas vocês. Obrigada e sempre vivas estamos juntas. Isso aí, Valdiceia Reis. E agora, vamos convidar a senhora Iane Mabel, ela que é jornalista e gestora cultural. Saudações, mulheres que aqui estamos até agora, Saudações às companheiras deputadas, mulheres de todo o mundo, univos. Eu inicio a minha fala saudando as que vieram antes de nós. Eu começo pela minha mãinha, professora Maria das Dores. Eu saúdo aqui a minha avó Aurora, radiante como nascer do dia e com a força do dia. E saúdo a minha bisavó Saninha. Eu saúdo a todas as mulheres, honro a todas as nossas ancestrais que hoje nos abrem espaço. Estou aqui por Gaia Maria, a minha bebê de um ano, um mês e dez dias. Forte, lutando contra o machismo, contra o patriarcado, por todas que também estão por vir. Forte como uma mãe e forte como a minha mãe, que também é uma mulher de luta. Seguiremos em marcha, resistindo e persistindo pela ocupação dos espaços de decisões políticas, porque a minha palavra, a palavra que eu trago hoje, é vida. É vida. É vida para e por todas e todas e todos. É vida para todas as mulheres. Nós precisamos construir as políticas para as mulheres com as mulheres. Na presença dessas mulheres, nós sabemos das nossas necessidades para que essa geração que está aí, pela geração que está por vir, não siga sendo violada, violentada, assassinada, só porque é uma mulher. pela vida das mulheres negras, pelas vidas das mulheres trans, pelas vidas das mulheres LGBTQIA+, pela vida de todas as mulheres, pela vida da grande mulher mãe terra. Tirem o pé da nossa serra. Nós seguiremos em luta, seguiremos em luta por uma matria livre, por uma matria livre, nós seguiremos e nós venceremos, porque nós estamos juntas. E por isso, por nossas vidas, se faz necessário a ocupação de todas essas cadeiras. E que assim seja, a gente tem opção. Então, que a gente vote consciente, com desejo de transformação e que a gente coloque mulheres aqui que defendam os nossos direitos. Meu nome é Iane Mabel, eu sou da cidade de Minas Novas, Alto do Jequitinhonha. Tenho a honra de ter a primeira mulher vice-prefeita da cidade, que foi a minha mãe, em uma terra onde o coronelismo reina, mata, persegue, expulsa. Assim como tantas companheiras do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha que tiveram as suas falas aqui, eu respaldo e honro cada companheira da minha região. Nós sabemos o que é ser mulher no Vale do Jequitinhonha e como somos perseguidas pelo coronelismo, mas seguiremos. A cada companheira é tombada, nem um minuto de silêncio. Lutaremos e gritaremos até que todas sejamos livres. Obrigada. e aproveitar aqui na sua pessoa saudar a querida das dores, professora das dores, assistente social, grande amiga. e aproveita a minha いや Gente, com essa fala potente, inquietante, da Iane, nós encerramos agora as manifestações das nossas representantes, das nossas 77 representantes aqui das mulheres mineiras. E antes de passar adiante para as considerações das minhas colegas deputadas aqui presentes, eu quero registrar uma homenagem a todas as mulheres trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todas as que estão aqui, que são da casa, servidoras da casa, as servidoras de todos os gabinetes legislativos, especialmente dos gabinetes aqui representados, especialmente as nossas assessoras do gabinete, da deputada Ana Paula Siqueira. Sem elas, eu confesso que esse evento não teria sido tão bonito, tão rico e tão completo como ele foi. Mas eu quero, na pessoa da senhora Rita, que não está conosco aqui neste momento, fazer um agradecimento especial. Ela está aqui? Cadê a Rita? Ô, Rita! Rita, está aí? Ô, Rita, vem cá, Rita. Então, gente, quero, inclusive, pedir a todas aqui presentes que possamos ficar de pé e bater uma salva de palmas para a Rita, que é essa mulher que passou a plenária inteira aqui, nos dando condições de fazer uso do microfone, higienizando, e ela faz isso todos os dias, permitindo a voz de deputadas e deputados. Como todas nós fizemos, e bem feito, usam a palavra, nós vamos agora conduzir a Rita a falar, pelo menos, o agradecimento dela ali na tribuna. Boa noite, gente. Estou meio com vergonha, tá? Mas, representando as meninas da limpeza aqui, eu agradeço o reconhecimento. Obrigada. Muito obrigada, Rita. E é assim, né, gente? Nós, mulheres, por muitas vezes, estamos fazendo e atuando de forma fundamental, essencial, elementar, mas estamos invisibilizadas. E a nossa plenária, ela acontece justamente no sentido de quebrar a invisibilidade de tantas mulheres fantásticas que existem em Minas Gerais, afora. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta os agradecimentos às autoridades, às convidadas, e a todas e todos que acompanharam a plenária Sempre Vivas 2022, a importância da representatividade da mulher na política. Eu passo agora para as considerações finais das nossas colegas deputadas. Peço que aguardem mais um pouquinho. Passa a palavra agora à deputada Andréia de Jesus para as suas considerações finais e saudação. Eu quero agradecer, né? Agradecer pela força das mulheres que estiveram aqui, por transformar a energia desse plenário que precisa. Vocês exorcizaram, fizeram magia, fizeram macumba, porque precisa dessa presença aqui que faz essa limpeza, limpeza emoral, limpeza étnica, limpeza espiritual. Então, gratidão por vir e trazer energia para a gente. Obrigada. Obrigada, deputada Ana Paula, pela condução, pelo trabalho, pela delicadeza e a responsabilidade, inclusive com as mulheres diversas, como as mulheres que dão manutenção aqui na casa. Obrigada. Nós agradecemos, Andréia, o companheirismo, a parceria e a luta sua aqui na casa e representando também tantas mulheres. Eu passo agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações finais. Eu só quero dizer que, dentre todas as legislaturas, essa legislatura com 77 deputadas é a melhor legislatura da história de Minas Gerais. Então, é a gratidão a cada uma por tudo o que vocês fazem, representam e vocês são essenciais. Nós somos essenciais. Lembremos disso, nos dias difíceis, lembremos porque fazemos cada luta. Então, é a gratidão. E acho também que, nesse processo, líderes são importantes. E a gente tem que aprender a não disputar entre nós, mas entender que, quando uma mulher lidera, estamos todas juntas com ela. Então, eu quero finalizar agradecendo a quem nos coordenou para que esse momento histórico de todas nós subirmos a essa tribuna acontecesse. Então, nossa gratidão, deputada Ana Paula. Sem a sua liderança, nós não estaríamos com essa legislatura de hoje, da 77. Então, a sua disposição de organização coletiva, de fazer de modo coletivo a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, compreendendo toda a dimensão e o desafio, porque nós que estamos aqui temos que fazer o máximo, o melhor, sempre para que esse ambiente, que é tudo isso que vocês disseram, se torne melhor para as próximas que virão. Essa é a tarefa quando a gente ocupa o lugar que a gente ocupa, que esse lugar que a gente ocupa, seja ele qual for, ele se torne melhor para as próximas que virão, e que tenham próximas, que tenham mais mulheres. Então, obrigada, Ana, por toda essa representatividade, coordenação e liderança. Sem você, nós não teríamos tido esse dia com a grandeza que foi. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Sempre muito bom poder também contar com parceiras, com companheiras que reconhecem, valorizam e estão na luta com todas. Registrar também que, durante a manhã, enquanto estávamos recebendo as feirantes, aqui no saguão da Assembleia, no Espaço Democrático, Beatriz estava acompanhando a comissão e que fez uma visita técnica ao Pico Belo Horizonte, aqui na Serra do Curral, e nos representou também a todas lá nessa visita técnica. Muito obrigada. Viu, Beatriz? Passo agora para as considerações a deputada Leninha. Obrigada, presidenta. É uma honra compartilhar não só a comissão, mas também desse momento que a gente viveu agora à tarde. Olha só, essa Assembleia hoje à tarde é o nosso desejo. Olha só, mulheres diversas, mulheres que trouxeram falas tão fortes, que nos emocionaram, tão valentes, mulheres espalhadas por diversos lugares desse Estado, mas, infelizmente, aqui a gente só pode possibilitar dessa forma. Mas a gente queria que vocês estivessem aqui na tribuna como deputadas. E é isso que nós fazemos. Nós, mulheres, estamos aqui para que mais de nós esteja nessa casa, para que mais de nós possam vir fazer valer as vozes silenciadas nos guetos, nas favelas, nas comunidades rurais, para que mais mulheres possam estar aqui trazendo o que a gente traz sempre, que é o cuidado com a vida, com as vidas, que é a construção daquilo que a gente acredita no projeto do Bem Viver. Então, gratidão a vocês que ficaram até agora, que participaram de forma remota, mas também que participaram aqui. Eu creio que assim a gente vai mudando também a forma como o Parlamento nos trata. Mesmo que os homens, que a maioria não estão aqui para nos ouvir, mas nós somos insistentes, resilientes, valentes. Um dia irão nos ouvir, com certeza. Mas eu quero deixar aqui meu abraço afetuoso, carinhoso para cada uma de vocês. e a gente segue junto aqui, Andréia, Bia, Ana Paula, juntas aqui para que a gente tenha essa força para que mais de nós esteja aqui. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, Leninha. Ela que, além de toda essa luta, é a mulher que nos representa na liderança da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente, a íntegra da transmissão dessa plenária estará disponível na página do Sempre Vivas 2022, no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, www.almg.gov.br. Ainda na página do evento, poderá ser encontrado o link para o memorial criado especialmente para a plenária Sempre Vivas 2022, que trará os registros das participações das deputadas e das 68 mulheres convidadas no dia de hoje. Eu quero, gente, de forma muito convicta, agradecer muito a cada uma que se fez presente aqui, a cada um dos que colaboraram e que nos acompanharam neste evento. Embora não toda a Casa tenha estado presente aqui, os senhores deputados, as senhoras deputadas, essa reunião foi toda gravada. Nós teremos, posteriormente, as notas taquagráficas, encaminharemos a todos os gabinetes para que toda a Assembleia Legislativa de Minas possa perceber a grandeza da representatividade das mulheres de Minas e possa também receber as manifestações de todas, transcritas com toda a fidelidade às manifestações aqui feitas. Durante essa tarde e já o início dessa noite, nós percebemos, eu percebi na plenária, sorrisos, lágrimas, muita emoção, muita identificação com tudo que foi colocado aqui pela diversidade das nossas mulheres. E isso, gente, só nos torna mais fortes. Isso só reafirma a necessidade e a importância de termos mais mulheres na política. Contem com cada uma de nós aqui presente nessa mesa e nós contaremos decisivamente com vocês. A presidência manifesta a todas o agradecimento pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 31, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se à reunião. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte?